Fala meu povo, estamos chegando, começando mais um Domingo com Benja aqui na CNN Brasil, que hoje superando todas as expectativas, hein? O mano um dia falou pra mim, ó, eu acho que dá três meses aí os caras vão espirrar nós, eu apostei, fiz uma fézinha com o Manacateu, me dê bem, eu ganhei, tamo aí, bombando, mano, tamo bombando, mano, pô, isso vai precisar acreditar mais, mano. Eu conheço a gente. Boa tarde, eu conheço a gente. Me surpreende ainda não ter sido chamado no jurídico, mas vamos ver. Surpreende o quê, mano? Me surpreende eu não ter sido chamado ainda no jurídico, e eu conheço o nosso histórico. É por isso que eu vou, a minha aposta, Benjamin, é semana após semana. É como aquele cara desenganado, tá ligado? No hospital, ele fala, ó, não sei, mano. Como diria o Mano Brown, um dia aposado, como um dia após o outro. Eu comemoro de 12 em 12 horas, é quase o aniversário. Mas esse rolê aleatório é muito bom, né? Dá um close aí, Edinho. Nós temos Noriega com o Mano, velho, olha isso. Ó, que honra pra mim. É o encontro, é o encontro do ACDC com o El-Chan, velho, isso é muito bom, cara. A parte do El-Chan é o Mano, né? Não sei. Olha a Noriega. Eu não sei, Noriega, por que você odeia Gênesis? Que é uma banda tão legal. Vamos aos destaques de hoje do Domingo com o Benja. Vamos lá. Olha lá, Norie. Quero ver segurar o Palmeiras. Todo ano é igual. Ah, o Palmeiras não contrata, o Palmeiras não contrata, o Palmeiras não vai. Aí, vai, no final, papar tudo de novo. Olha lá. Primeirão geral. Geral. Palmeiras... Hã? Deram uma força pro Palmeiras ontem. É a expulsão? Opa. Absurdo. Aí você viu, o Rafael Veiga perdeu o dente ali, você viu? Sim. Ainda tirou, levou de boa, né? É, mas foi um pedacinho só também, né? Quebrou o dente, não é que ele perdeu o dente, ele quebrou um pedacinho do dente. Já deve estar, já está... Ô, Noriega, o Peixe venceu aí, o sufoco ontem, o Santos, o Correio de Limeira, o Santos está aí fazendo uma bela campanha, o Paulistão aí está em vice-lugar, né? É, acho que está pintando aí Palmeiras e Santos como os grandes favoritos. Vai depender do que vai acontecer com o São Paulo daqui a pouco, no São Paulo. Se o São Paulo imita o Corinthians e dá um vexame e fica fora das quartas de final, eu acho que isso não vai acontecer, acho que o São Paulo vai se classificar. E em se classificando é um time muito forte, chega com boas condições. E legal, essa é a campanha da Inter de Limeira, né? O time, pô, uma das boas surpresas do Campeonato Paulista. E o Corinthians pega quem agora na próxima fase? Algum amistoso que tem que fazer, três semanas sem jogar, tem que fazer um amistoso. Até agora não acredito. Não tem Copa do Brasil aí. Mas vamos para Itu. O mano adora Itu. O mano fala assim para mim, lá tudo é grande. Por exemplo, eu gosto muito de Itu. Eu vou sempre lá na pracinha. É no Orelhão? É no Orelhão. E até hoje, eu gasto mó grana na pracinha, eu compro um monte de coisa. Eu compro o fósforo gigante, sabe? Sabe aquela borracha que comprava quando a gente era moleque? Uma borracha. Que é a borracha gigante. O sorvete. Cara, eu adoro Itu. Vou lá no bar do Alemão comer aquele parmegiana. Isso aqui é bom demais. É porção para 20, cara, né? Já foi lá, mano? O mano pede para aquela. O mano pede para a queda. O mano pede para a queda. Porque o Corinthians já pagou um mico tremendo, né, Rafael Moreno? E não classificar no Paulistão. Será, Rafael, que o São Paulo vai conseguir essa proeza hoje? Eu acho que não, né? Abre o portão que eu cheguei, viu, Benja? Um beijo para você e para toda a equipe. Você falou do mano. Pouca gente sabe. Mas aqui no estádio municipal Doutor Novelli Jr. no Areitu, o mano também já jogou. Só que jogou burquinha aqui nessa calçada. O José já, inclusive, já... Ô, Zé! Boliviano, Zé! O mano jogava burquinha aqui, né? O quê? Burquinha, burquinha. Burquinha, sim. Aí, ó. Boas vendas para você, ó. Está na expectativa de muitas vendas. Benja a equipe da CNN do Domingo. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Ingressos, o São Paulino não tem mais. O pessoal está comprando ali. R$ 130,00, em torno de R$ 60,00, meia entrada também. Tem alguns setores, Tobogã, aqui, Bancada, Central. Para o torcedor do Ituano, do São Paulo, não tem mais. Desde terça já esgotou. Vai vender tudo o Boliviar. Ele é boliviano, parceiro nosso. Ele que me falou, soprou do mano, que o mano jogava, mas jogava burquinha aqui no Novelli Jr. Porque bola nunca chutou, né, mano? Eu estou brincando. O mano é nosso. E para falar também que hoje vai ser a última valsa. É claro que do Ituano, do Campeonato Paulista, e pode ser, inclusive, definitivo da elite, do futebol estadual, pode cair. Depende da vitória aqui. Também precisa torcer contra o Guarani. A situação está feia. Falei com o torcedor ali, estava até com o terço fazendo oração antes de entrar no estádio. E o São Paulo pode não se classificar assim, viu, Benja? O São Paulo pode não se classificar, porque apesar da liderança do grupo, está tudo embolado, também precisa torcer, fazer a sua fezinha. E essa que é a verdade. Beijo para vocês. Beijo. Daqui a pouco você volta. Eu não acredito que São Paulo vai ficar fora. Eu acho que São Paulo ganha hoje. Agora eu vou dizer, eu já fui várias vezes aí no Novelli Jr. É um dos estádios que eu mais sou bem tratado, sabia? Como os caras tratam bem a gente lá no Novelli Jr, sabia? Bem arrumado, estádio bem cuidado. O gramado está legal. O pessoal gosta de receber as pessoas lá. Antigamente tinha um pastelzinho que era espetacular. E Itu é muito legal, né? Para quem não conhece, para a gente que está aqui na cidade de São Paulo, Itu é muito perto. É uma estrada muito boa, você chega lá em uma horinha, né? E é uma cidade muito agradável, cara. Eu gosto muito de Itu. Gosto muito de Itu. Eu adoraria, ô Nori, receber um título de cidadão Ituano. Ituano. Ituense. Ituano, não é? Ituano, Ituano. Você não mora lá? Você quer ganhar título para quê? Ah, mas eu queria. Eu só ganhei no Rio. Eu queria ganhar um título aqui em São Paulo. Você morou. E queria ganhar lá em Nova Iguaçu. Não, por favor. Gauchinho. Olha quem está com nós hoje, mano. Gauchinho, mano. Gauchinho. Boa tarde, Brasil. Gauchinho, olha isso. Que saudade de você, ignorante. Olha, hoje não tem historinha, tá? Hoje não tem historinha. Eu sabia que ele vinha, que eu vi um camelo híbrido estacionado ali. Hoje não tem história. Eu sou comprometido com o meu trabalho. Eu queria ver se é verdade mesmo. Eu sou responsável. Entendeu? Narigudo. Olha, você que está em São Paulo hoje, pegue guarda-chuva, pegue roupa de snowboard, diz que vai nevar em São Paulo. Shake. Olha o tênis do velho, bicho. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu sou diferenciado. Eu sou diferenciado. Eu já sei disso. Desde 2012, inclusive. Ele ganhou do Shake. Quando ele fez três gols no jogo lá, ele abriu o armário e já estava dentro. É mais caro que o meu carro. Esse aqui foi presente. Do Shake? Da Andressa. Ó, vamos aproveitar. Hoje só tem cara raiz aqui. Sabe para onde a gente vai agora, Emerson Shake? Para a barreira do Vasco. Conhece a barreira do Vasco? Você está louco. Lugar bom demais. Olha lá, com o Sandro Gama. Esse é raiz, mano. Esse é raiz. Sandro Gama. Aí na barreira do Vasco, Sandro. Barreira do Vasco. É Vasco que fala? Vasco. Barreira do Vasco. Beija, beija. Um grande abraço a você, Emerson Shake, Nori e o Mano. Nori, Mano e Shake. O meu respeito máximo a vocês. Aqui, barreira do Vasco. Sabe por quê? Porque aqui o jogo é seis e meio no Maracu. Aqui pertinho, cinco minutos daqui. Para você que não é do Rio, porque aqui é a concentração da torcida. Ah, mas está cedo? Mostra aqui. A turma já começou, meu filho. Você está pensando o quê? Você, como é teu nome, hein? Jorge Luiz. Jorge Luiz, tomando suquinho, bacana. Bem, bem já. Um abraço. Emerson, você é vascaína, hein? Fala a verdade. Olha aqui, rapaz. Vamos falar. Cadê? Levanta esse ingresso aí. Mostra o ingresso. Você pagou quanto no ingresso? 110. 110 na internet. Mostra, mostra aí. Olha aí, 110 reais. E você? Falava que você não gosta de aparecer, né? Vamos mostrar. Mas você é um sujeito extremamente bonito. Por que você não gosta de aparecer? Não, não. Não gosto, não. Não gosto da entrevista. Mas já deu. Entendeu? Olha aqui, ó. Eu fiquei sabendo que daqui a pouco vai ter aqui... Cadê o homem do bolinho de bacalhau? Chegue aqui. É melhor que quer. Se lá tem... Quem foi que falou? Foi o Nori? Se lá tem pastelzinho em Itu. Aqui tem o bolinho de bacalhau. Faça a sua propaganda. Melhor bolinho de bacalhau da região. Aqui de São Januário. É só vir prestigiar o bolinho de bacalhau do Vaguinha. E quanto que é a unidade? É o mais barato do país. Oito reais a unidade. Oito reais, né? Aquele bolão de bacalhau. Aqui, Barreira. Mostra São Januário aí, ó. É impressionante como que a torcida do Vasco, apesar do horário tão pouco distante ainda, de certa forma, já marca presença por aqui. E sabe o que vai ter por aqui hoje? Daqui a pouco nós vamos mostrar. Olha aqui, ó. Que bacana. São as famílias chegando já e circulando por aqui. Vai ter São Barreira. É isso mesmo. Aqui, São Barreira vai ser mostrado ao vivo no Domingo com você. Beija. Ô, Sandro Gama, então daqui a pouco você vai. Eu gosto do Sandro Gama, velho. Você sabe o que é um negócio muito legal? Você que está nos assistindo. Quando eu vim aqui para a CNN, para trabalhar aqui, foi uma proposta muito legal, um canal muito legal, uma marca muito forte, né? Eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer um programa de futebol popular, para o povo. Programa raiz, cara. E a CNN permitiu isso. Isso que é muito legal. Eu tenho toda a gratidão à CNN por permitir a gente fazer um programa que a gente gosta, né, mano? Sim, com certeza. O povo? É Maércio Ramos, é Sandro Gama, é Monique Cardoni, é o Rafael Morientes, é mostrando o povo. Aí pede para o Sandro Gama mostrar o bolinho, Benjamin, porque, pô, agora está na hora do almoço. É legal a galera ter um apetite, assim, daquela florada, né? Ô, Sandrão, mostra lá o bolinho para ver se está com uma cara boa. Vamos ver? Bolão, bolão. Está pedindo para mostrar o bolão, o bolão. Agora eu te enquadrei, você falou que não chegou ainda. Vamos ver, desculpa ao vivo. Daqui meia hora está aqui. Ô, Benja, manda o Sheik vir aqui pegar esse bolinho aqui para levar para ir para o estúdio, cara. Daqui meia hora. Vou, com certeza estarei aí. Daqui a pouco está chegando. Eu quero ver agora. Meia hora, Benja. Ô, Sheik, passa aqui. Ô, Sandro Gama. Ô, Sandro Gama, faz um favor aí, pô. O cara quer falar com o Sheik. É uma oportunidade única na vida dele. Põe o teu retorno lá. Fala para o cara falar com o Sheik ao vivo, pô. Vamos proporcionar alegria para o povo aí, pô. Ah, claro, Ramos. Vamos lá. Fala, Sheik. Olha lá. Então, quer dizer que eu sou vascaíno também? Eu sempre achei, Sheik, você ter um pé no Vasco, cara. Corinthians eu sei que tu não é, agora. Não, Corinthians eu sou também. Mentira, mentira. Tu jogava lá, eu sei por causa de quê. Mas tu sabe que, porra, que é mentira, mentira. Você é vascaíno, porra. Você, Sheik, agora é a verdade. Tu tem um pontinho do sangue aí que é vascaíno, né? Ó, o meu coração é flamenguista, todo mundo sabe disso. E corintiano também. Agora, o amor que o torcedor vascaíno tem por mim, por vez, me faz pensar em alguns jogos torcer para o Vasco. Mas não, não sou vascaíno, lógico que não. É verdade. Para mim, você é um dos melhores. Mas vou ver aqui o que eu vou fazer para mandar o melhor bolinho de bacalhau da região aqui para o estúdio aí. Fala o nome, toca do Vascão. Aqui é toca do Vascão, Sheik. Eu sou leigo para falar, mas o povo fala que é o melhor da região, entendeu? E, ó, marca aí, o Narigudo está falando que vai dar um pulo aí também quando for no Rio. Inclusive, o Benja e o Mano são queridíssimos no Rio. A galera gosta muito deles, principalmente desse aqui, ó. Com certeza, com certeza. Gosta, ele não pode andar na barra, quer matar ele. Eu acompanho, eu acompanho. Então, obrigado, parceiro. Sheik, um forte abraço. Benja, você é queridão aqui no Rio. Obrigado, eu adoro o Rio de Janeiro. Morei aí três anos e pouco. Fala. Pode falar. Você é muito querido aqui, cara. Acompanho você sempre. E sucesso, cara. Sucesso, sucesso, sucesso. Sheik, forte abraço. Obrigado, velho. Vem aqui no Rio. Vem comer esse bolinho aqui que vocês vão amar, cara. Vamos, vamos. Nós vamos marcar. Eu vou te falar, eu tive o prazer de morar. O Mano também morou. Eu morei três anos e pouco no Rio de Janeiro. Eu sou suspeito para falar do Rio de Janeiro. Eu adoro a cidade do Rio de Janeiro. Fui muito bem recebido pelo povo carioca. Eu amo o Rio de Janeiro. Também. Tem os problemas dele? Tem. Como todos os lugares tem. Agora, eu mostrava sempre o lado positivo. Porque mal mostrar o lado ruim do Rio, tem milhões de pessoas que mostram. A gente mostrava o lado bom. Porque o Rio de Janeiro, só quem morou lá sabe como é bom. Eu ia para a praia todo dia. Ah, maravilhoso. Eu ia dar um treino, ia para a praia. Ia trabalhar, voltava para a praia. Ah, trabalhava de volta. Só não malhava, viu? Esse braço aí não é de malhação. Não, só não malhava. Isso aí é o tempero que ele põe no feijão. Ô, Nori, Mano, Emerson Sheik, ele apareceu hoje. Quem? O pior presidente da história do Corinthians. O pior, o pior. Resolveu aparecer hoje. Apareceu não, né? Emitiu uma nota. Dá uma olhada aí. Ele soltou essa nota hoje, o Duílio Monteiro Alves. É mentira que havia de 15 a 20 carros blindados à disposição da minha diretoria, conforme Wanderlei Nogueira disse, estar confirmado na Jovem Pan e que Jorge Nicola chamou de mordomias no R7. Não comprei nenhum carro para a diretoria. Havia, sim, dois carros à disposição da presidência, destinados aos deslocamentos a serviço do clube dentro do estado de São Paulo e obtidos numa permuta como a emprego de veículos. Ambos já foram devolvidos. Havia ainda seis carros antigos, frutos de premiações anteriores que não oneraram o clube. Nenhum deles é blindado. Tem mais, né? Vamos lá, Edinho. Vamos ter... Hã? Não, não, Edinho. Pô, Edinho, pô, pelo amor de Deus, velho. Não, peraí, pô. Tem lá... A nota principal é outra, pô. A do pagamento do Rojas. É. Tem um monte de coisa aí, Edinho. Tem um monte de bobagem aí também. Tem aqui, pô. Vamos ver se é bobagem mesmo. Não, peraí, eu vou procurar aqui, pô. Como não? Esse negócio de carro é outra coisa. Esse negócio dos carros é pouca coisa. O que ele falou da questão do Rojas, que foi um acordo feito com a nova diretoria do Corinthians em cima da dívida. Eu falei isso aqui no último programa, semana passada, que a informação que eu tinha era essa. Que o Corinthians detinha a dívida com o Rojas, fez um parcelamento da dívida, um novo acordo. E por causa de não ter cumprido esse novo acordo, que ele foi embora. Eu vou pegar um danço. É, Edinho, você fez só uma parte da nota. A nota tem um monte de coisa. Olha aqui, ó. Mentem sem parar e caem na própria mentira. É evidente que a gestão Augusto Melo renegociou em janeiro pendências do fim de ano com o Rojas e incluiu uma nova cláusula de saída imediata em caso de não pagamento. Por isso que o jogador saiu livre e o clube não pôde fazer nada. Seria importante que essa gestão, que prega tanto pela transparência, mostrasse as condições acertadas com o Rojas. Por fim, quando sobra amadorismo e faltam resultados, o que resta são promessas não cumpridas, cortina covarde de fumaça e fuga de responsabilidades. Não posso aceitar isso calado e faço questão de que a fiel saiba a verdade. Vamos conversar mais pelo bem do Corinthians. O Duílio, o Duílio, põe o Edinho, vamos conversar mais pelo bem do Corinthians. Conversar com quem? Você nunca teve coragem de vir em programa que está eu e o mano? Nunca. Você durante o seu mandato, aí você proibia todo mundo, qualquer jogador, qualquer um do que o Corinthians dá entrevista para o programa que tivesse o mano e eu, você me encontrou no Rio de Janeiro, no hotel, quis tirar satisfação comigo, eu tirei com você. Falei, vem no ar conversar comigo. Então, você quer conversar como? Via notas? Está onde, Duílio? Escreveu onde? Lá de Miami, de novo? Vem aqui, Duílio, com o maior prazer do mundo. Te garanto que bem tratado você será. E você quer discutir sobre falar de Corinthians? Vamos falar. Tenho tanta coisa para perguntar para você, para você explicar, porque para mim você é o maior cara de pau que eu já conheci na vida. E o que eu falava na sua gestão, eu continuo falando. Você é o pior presidente da história do Corinthians. Mas liga, vem aqui. Prometo que você será super bem tratado, porque eu não convido ninguém para vir na minha casa para querer ofender, maltratar de jeito nenhum. Nós vamos discutir em alto nível. E você vai poder responder um monte de coisa. Você pode responder como é que você faz um contrato com o Mano Menezes, com uma multa daquela, sabendo que tinha eleição em dezembro. Você pode responder contratos que você assinou, faltando três dias aí, quatro para acabar o seu mandato. Você pode responder porque você não pagou empresário nenhum. Você pode responder porque você fez confissão de dívida, jogando tudo para agora, para a gestão do Augusto. Cara, tem um monte de coisa. Você pode responder, por exemplo, essa entrevista que você deu, tem aí um trecho aí, que onde ele fala. Ele fala, eu não ganhei títulos, mas fui campeão no quesito de pagar dívidas. Tem aí, ó. Dá uma olhada aí. Mas fui, e você até o último dia, o presidente responsável que enfrentou, que tinha que enfrentar para fazer direito, para fazer o Corinthians precisar. Os números estão aí. Não ganhei. Não ganhei. Não ganhei. Infelizmente. Mas quem chegar depois de mim vai pegar um clube muito melhor, muito melhor do que eu peguei. Difícil, mas muito melhor do que eu peguei. Esse era o meu compromisso, quando ganhei a eleição. Meu título era pagar conta. Eu acho que nesse quesito nós fomos campeões. O quesito de pagar conta, fomos campeões do quê? A Ernest Young, que é uma das empresas mais conceituadas do mundo no quesito de consultoria e auditoria, deve acabar aí, acho que no começo de abril, e divulgar. Se comenta, gente, que a dívida do Corinthians hoje pode estar em mais de 2 bi. O Augusto Melo falou. E como é que ele se... Mas assim, também, gente, calma aí. Pô, se a gente for acreditar em tudo que o Augusto fala, pelo amor de Deus. Porque ele já cansou de falar um monte de coisa aqui, não foi cumprido também. Não, deixa eu te falar, eu não tô falando agora do Augusto. Eu tô cobrando o que o Duílio falou. E aí a gente também precisa saber se é auditoria ou consultoria, né? O Augusto Melo falou que é uma auditoria. Mas ele mente, mano. Mas é que tá. Alguém já ligou lá na empresa que faz a consultoria? Quem tá mentindo? O Augusto já cansou de mentir. Ele já cansou de mentir. E todo mundo sabe disso. Eu perguntei pra ele naquele dia da CBT e você estava presente também. Sim, é por isso que eu ia falar isso. Você levantou essa bola no SBT. E ele falou que é auditoria. Pois é, mas alguém já ligou na empresa pra de fato saber se é uma consultoria ou auditoria? Por quê? Ô, mano, a informação que se tem, inclusive, parece que a empresa já respondeu dizendo que não é auditoria e sim uma consultoria. Isso é informação. Isso não é coisa que eu tô falando aleatoriamente, não. Isso é informação. Mas a empresa divulgou isso, o Ernesto Young? Exatamente. Que é consultoria. Eu não vi isso. Por isso, a gente chega aqui e eu não sou defensor do Duílio. Do Duílio. Faz muito tempo que eu não falo com o Duílio. Quando o Duílio fala que entregou o Corinthians melhor, nós sabemos aqui como foi entregue o Corinthians nas mãos dele. Esse é o primeiro ponto. Eu não tô defendendo o Duílio. Faz tempo que o Duílio... Mas é verdade. Mas se você quiser defender, você tem o direito. Ô, Benja, eu já tô cansado de... Mas é que tá, Cheque. De injustiças. De injustiças. Rapidinho, mano. Lá atrás, eu briguei com o Fagner. Porque aqui eu critiquei o Gil, dentro das quatro linhas, e o Fagner fez uma colocação muito infeliz na época, falando da minha vida privada. São coisas sérias que são ditas e que ali tem um monte de gente assistindo a gente. Quando a gente fala do Duílio, que o Duílio foi o pior presidente, pra mim também não foi o melhor presidente, e ele sabe disso, a gente tem que tomar cuidado com o que fala sem poder provar. Então, quando o Augusto fala que pegou um Corinthians sem dinheiro, ele gastou 130 milhões sem dinheiro. Quando o Augusto fala que o Matias Rorras finge que joga e a gente finge que paga, é no mínimo estranho. Quando esse mesmo presidente promete inúmeras situações e não cumpre, gente, pelo amor de Deus, futebol não é brincadeira. Augusto, se o Corinthians não tinha dinheiro, como que você gasta 130 milhões? Se o Matias tem o salário de imagem que seja atrasado e não vai embora em 2023, por que ele vai embora em 2024? Se os empresários colocaram o Corinthians na justiça em 2024, esperando receber, assim como os jogadores que têm hoje alguns salários de imagem atrasado, e ver o presidente atual gastando 130 milhões. Benjamin, eu, atleta, eu tô esperando os meus atrasados. Tô anotando tudo que você tá falando, tá? Que bom. Eu tô esperando, eu tô esperando os meus atrasados. E vejo o presidente, até um amigo hoje falou assim pra mim, pô, mas você já imaginou você pegando o seu barco, indo lá pra Angra, no meio do mar, chegando lá, tirando uma onda e devendo todo mundo em volta? Então o presidente gasta 130 milhões quando não tinha, os empresários, assim como os atletas, todos esperando receber do Corinthians, e ele tá gastando um caminhão de dinheiro. Absolutamente normal o Matias e qualquer outro atleta pegar as coisas e ir embora. E o Matias só foi embora, inclusive por conta de uma cláusula colocada agora no mês de janeiro, num novo acordo. Tô errado, Nori, você acabou de colocar isso aqui. Eu falei na semana passada. Erradamente dessa diretoria. Vamos voltar atrás do zagueiro lá, como é que é o nome dele? Luca Veríssimos. Informação. Na pré-temporada, o diretor de futebol, sem formação, ele tá convidado, acho que as portas estão abertas aqui pro Rubão, né? Rubão, o nome dele é Rubão? Mas é bom vir logo que vai rodar já já, já tá pra rodar. Não, que ótimo. O Rubão fala em um almoço na pré-temporada que, com o salário que ele ganhava na época, ele poderia jogar meses e meses de graça pelo Corinthians. Os atletas se revoltaram quanto a isso. E você falou agora, Benji, isso aí, eu falei com dois atletas, e eles falaram que foi o Duílio, e nunca foi o Duílio que proibiu a ida deles, tanto no Arena como aqui. É mentira dele. Bom, isso aí, não foi o Duílio que me falou, foram os atletas. Os atletas não vieram porque realmente eles acham que nós pegamos pesados, quando falamos a verdade. Bom, essa é uma parte que eu não concordo, mas eu só queria dizer também que, nesse caso, não tem nada a ver com o Duílio. São os atletas que não queriam vir. Dá um adendo agora, pera só um minuto. O que a gestão do Augusto fez um monte de coisa que eu não concordo nesse começo, concordo plenamente. Agora, só um minuto, Sheik, peraí. Ah, os empresários. Os empresários estão lá no Corinthians sem receber há anos, há anos. Por que o Duílio assinou uma confissão de dívida pra eles receberem tudo agora? Bom, isso aí tem que perguntar realmente ao Duílio. Então, eu tô perguntando. Mas assim, de qualquer forma, é um direito dos empresários receberem. Se o clube deve, Benja, o clube pode até ser raça. Os jogadores, os jogadores, os jogadores aí que estão sem receber, é tudo o seu Duílio que não paga. Renato Augusto tem pra receber, Júlio Moraes tem pra receber, Gil tem pra receber, Carlos tem pra receber, Fagner tem pra receber. Mas ninguém tinha ido embora até então. Então, mas quem fez tudo isso é esse cidadão que tá aí, que ele paga, ele pode, é que ele paga de bom moço, ele paga de bom moço e ele não é bom moço, entendeu? Que a gestão do Augusto começou com muitos problemas, eu concordo. Mentiras. Concordo. Por exemplo, eu já questionei o Augusto várias vezes, como é que ele coloca o bando de diretor de futebol? O Duílio, no final da gestão dele, também não disse que tinha fechado um acordo maravilhoso com a Caixa, que ia pagar o estádio e tudo mais. Mas cadê? Cadê o acordo? Cadê o pagamento da Arena? A própria Caixa desmentiu. Pois bem, mas agora pra tirar agora o Master do Corinthians, agora tinha uma dívida de 40 milhões. Então, era uma multa pra sair o Master do Corinthians. Tudo bem, cadê a Arena que tava? Então, assim, paga-se a multa de 40 milhões e firma um novo acordo com a Master, ganhando 20 de entrada, de luvas? Cadê a Arena que tava? O negócio é muito maior, entendeu? É loucura. A gente tá falando o tempo inteiro aqui do Duílio, do Duílio. Porque o Duílio é um dos grandes responsáveis por isso aí. Porque ele ficou a gestão dele inteira dizendo, olha, título, não sei, mas vou pagar a dívida. Pagou o quê? O que ele pagou? Mas, assim, todas as informações, todos os números não estão no site do Corinthians? Tem acesso? Todo mundo tem acesso a isso, não tem? Ou não? Ou eu tô errado? Eu nunca vi número nenhum dele. Bom, o negócio é o seguinte, eu queria ter um advogado que me defendesse como o Duílio. Não é defesa. O Duílio. Não é defesa. Mas é óbvio que é. Isso é de brincadeira. Vamos lá, por partes. Com relação ao que o Sheik disse. Ah, mas vocês sabem como é que ele pegou o time? Como é que entregaram o time pra ele? Já começa o erro por aí, Sheik. O Duílio era diretor de futebol do Andrei Sanches, que passou o bastão pra ele. Então, tudo que acontecia no Corinthians, esse cidadão aí, ele tinha noção do que acontecia. Esses contratos mirabolantes que a diretoria do Corinthians cansou de fazer pra jogador ruim, ganhando um caminhão de dinheiro por mês. O seu Duílio era diretor de futebol da administração do Andrei. É estranho, desculpa, mano. Não vou te... Só rapidinho te interromper. Não é estranho dizer que ele pegou um clube pior do que ele entregou? Se ele fazia parte da gestão e era o cara que era o braço direito do Andrei. Então, ele e o Andrei era C e calça. Não vou usar o termo aqui, mas vocês entendem muito bem do que eu tô falando. Segunda coisa, Sheik, o Duílio, ele dinamitou a administração do Augusto Melo. Porque ele fala, é, ele já gastou aí 120 milhões pra montar um time. Óbvio. 130. Óbvio que ele gastou. Sabe por quê, Duílio? Porque aquele time porcaria que você fez o ano passado... E não pagou, mano. Mas, gente, como que ele gasta 130 sem ter um mal? Ele precisava, Sheik, ele precisava remontar um time. Se o Corinthians não brigou pra não cair no Campeonato Paulista, foi graças a esse time que ele montou. Ele tem erros? Claro que ele tem erros. Ele contratou alguns jogadores que poderiam ter sido evitados também? Claro que ele contratou. Ele errou em ter anunciado o Veríssimo e não ter o contrato assinado? Ele errou em trazer o Mateuzinho, colocar pra treinar sem ter o contrato assinado? Perfeito. Ele errou em falar, ah, a patrocinadora anterior vai pagar a multa rescisória do contrato? Errou também. Eu não tô dizendo que ele não tem erros. Mas o Augusto, ele tá pecando pela ação e não pela omissão. O que o Duílio fez, Sheik, nessa administração atual? Ele tirou o pino de uma granada, jogou numa sala escura cheia de gente e fechou a porta. É um absurdo o que o Duílio Monteiro Alves fez. Inclusive, esse cidadão que diz aí que se honrou, ele gritava aos quatro ventos. Olha, eu me vanglorio. Tudo bem, não tô preocupado em ganhar títulos, mas eu tô pagando a dívida. Que dívida que ele reduziu do Corinthians? Ele aumentou. Ele assinou o contrato três dias antes de se acabar o mandato. E a multa do Mano Menezes? Só o que você falou, Sheik, dos empresários. Olha, não, eles estão gritando. Um grita da direita. Não, mas é que eu não recebi aqui hoje, Emerson, o Duílio Alves. Não tem direito de falar mais. Não tem direito de falar. É revoltante ouvir a sua fala. Eu quero saber aonde está a confissão de dívida. Cadê o documento? Está assinado, os empresários estão... Mas cadê? Onde está? Ah, é que de vez que ele recebe um WhatsApp, é o Duílio que está te mandando. Eu quero saber aonde está o documento. Pede para ele estar no ar. Em que momento está? Onde está o documento? Como aonde está? Ele assinou. Mas, meu Deus, onde está o documento? Por que que o gente... Então, me explica o negócio. Ô, Mano, você é o Augusto hoje. Você é o Augusto. Você fala que tem uma confissão de dívida. E a gente está falando aqui que, de fato, existe. Sim. Mas cadê? Você pode me explicar o negócio? Basta você ver os empresários executando o Corinthians e tendo que receber do dia para noite. Tudo bem, mas cadê o documento? O Corinthians tem três dias para pagar o André Cury. Mas cadê o documento, gente? Pelo amor de Deus. Só um minuto. A gestão do Duílio para você foi boa? Não, eu não acho que foi boa. Vamos esquecer agora a gestão do Augusto. O que você acha da gestão? Estamos recebendo aqui Emerson Monteiro Alves. O que você acha da gestão do Augusto? Olha, para eu... Do Augusto? Desculpa, do... Está nervoso. Para falar da gestão do Duílio financeiramente, eu precisaria entender o que tinha acontecido na gestão anterior. Jake, os caras estão todos sem receber, Jake. Eu vou dar um exemplo. Seus amigos estão sem receber. Em relação aos carros que estão acusando aí, isso é um absurdo, gente. Pô, isso é um absurdo. Eu, por 10, 11 meses, eu estive lá e o carro que é destinado ali, que é para a galera da diretoria, são dois carros velhos. E sempre foi. Agora, cadê a prova também desses carros? Ou, Benja, para falar, para acusar... É verdade. Para acusar, a gente precisa de prova. Eu estou sendo sincero aqui. Gente, esse negócio de carro, para mim, é bobagem. Eu estou discutindo... Mas é uma acusação. O que você acha... É uma acusação. O que você acha quando ele contratou o Mano Menezes, faltava 4 meses para acabar a gestão dele e ele meteu uma multa dessa. O que você acha? Eu não tenho acesso ao contrato do Mano Menezes. Ah, você não tem acesso a nada, Jake. Como que eu vou falar de algo que eu não tenho, Benja? Como não? O Guiz acabou de pagar 13 pau de multa, Jake. Eu não tenho, eu não tenho agora. Talvez o projeto do Duílio... Era 20 a multa do Mano. É porque ele esperou um pouquinho mais ali, uma semana. Esperou chegar fevereiro para cair e para 13. Uma semana, 15 dias para diminuir. Isso é verdade. Mas, talvez, a ideia do Duílio era que, pô, o Mano vai fazer um trabalho, vai segurar o time agora lá. Nenhum jogador, nenhum jogador está com o direito de imagem em dia. Nenhum. Mas e por que que não foram embora em 23 e estão começando aí em 24? Por que só o Matias? Porque mexeram no contrato erradamente e ele foi embora. Isso é fato, gente. O Will Dantas, você sabe muito bem, você conhece, é um empresário do Pedrinho. Conheço, gente boníssima, inclusive. O Will Dantas, ele tem mais de 30 milhões para receber do Corinthians. O André Cury tem 50 milhões para receber. Só para falar do Will Dantas. O Will Dantas, Benjamin. Mas só para passar a informação do Will Dantas. Mas o presidente que você está defendendo... O Will Dantas, quem deve é o Corinthians. Sim, mas as dívidas feitas do Augusto assumem... Ele nunca pagou nada. Mas ele nunca pagou nada. Só para passar a informação com relação ao Will Dantas, Benjamin. O Will Dantas, ele tinha uma promessa feita pelo Duílio Monteiro Alves que pagaria o que deve a ele. Porque para quem não sabe, na transação que o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica, lá de Portugal, o Will Dantas, ele cedeu a parte que caberia a ele no negócio, que era 30%, salvo engano, ao Corinthians para que o Corinthians utilizasse para fazer contratações, pagar dívidas, etc. Era um acordo que tinha ali com a diretoria do Corinthians. O Duílio, o Duílio, segundo a declaração do Will Dantas, Sheik, pagaria esse montante a ele no término da sua gestão. E o combinado era pagar em novembro. A pergunta que eu faço é a seguinte, pagou o Will Dantas? Mas isso era uma promessa na palavra ou estava no papel? Tinha contrato? É mais um ponto de interrogação. O Will Dantas, ele disse para a gente que havia uma promessa. Ô, Sheik, espera só um minuto. Não é questão, Sheik, não é ponto de interrogação, Sheik. O Duílio, o Duílio, se gaba, se gabou durante muito tempo de falar assim, o título que eu ganhei foi pagar dívidas. Eu te pergunto, que dívidas que ele pagou? Falou que a Arena estaria quitada em janeiro. Não tá, mentira. Os jogadores todo, o elenco inteiro. Ó, Corinthians corre risco de perder o Yuri Alberto. Deve mais de dois milhões para o Yuri Alberto. Tá? O Corinthians não pagou, nenhum jogador tá com direito de imagem, tudo atrasado, Sheik. Jogador com onze meses de direito de imagem atrasado. Que dívida esse cidadão pagou? Me explica. Que clube que ele entregou melhor na mão do Augusto? Bem, já não tem como falar a maneira que o Duílio pegou o Corinthians. Eu não consigo te explicar. Se ele deu essa informação, pra gente falar com propriedade aqui, a gente precisa entender. Ah, Sheik, quando é pro Duílio, você fala que... Quando ela tá com o Duílio, não, ele precisa provar. Quando o Duílio fala, você fala assim, o Duílio tem razão? Não, eu não tô falando que ele tem razão em relação a essa fala dele de ter entregue o clube melhor. O que eu tô dizendo aqui é que pra fazer essa avaliação, essa análise, eu preciso entender o que aconteceu na gestão anterior. Porque ele pode ter razão. O clube poderia estar devendo dez, ele entregou devendo oito. Ele fez uma boa gestão. São números. Ah, mas... Mas como é que ele entregou? Me explica o negócio. Assim é fácil. Se eu pegar uma dívida, uma empresa com 100 milhões e devolver e entregar ela com 90 milhões de dívida, eu paguei 10, vírgula. Ele não paga. Ele joga num balanço. A dívida futura, isso não existe. Ele não paga ninguém. Ele não paga ninguém. Você acha certo um presidente que tá pra terminar o mandato, assinar contrato de patrocínio novo? Você acha certo um presidente... Eu não tô discutindo o Augusto. Eu tô discutindo agora... Eu acabei de falar. Pra mim, o Augusto começou com muita coisa errada. Não é isso. Tô discutindo a gestão do Duílio. Porque o Duílio, pra mim, é um grande cara de pau, velho. É cara de pau. O cara tem coragem de falar isso. Ele tá brincando hoje pelo bem do Corinthians, até em termos de ganho. O Corinthians tá enfrangado, cara. Mas essa briga que tá rolando, Benjamin, de direitos de transmissão entre Libra e Liga Forte, se fosse na gestão do Duílio, certeza que ele já tinha aceito a proposta que veio na mesa. Hoje, o Augusto, eu repito, ele tem erros na administração dele? Evidente que sim. Mas é um cara que, pelo menos, tá tendo a boa intenção de tentar fazer algo diferente do que a administração anterior deixou pra trás. É um absurdo esse legado, deixado pela renovação e transparência. Porque eu não vou falar só de Duílio, não. Eu vou citar aqui, vou citar Andrés também, que foi um antecessor do Duílio, que também foi extremamente incompetente, lesou o Corinthians ali. O Corinthians hoje é um time, Benjamin, que tá realmente no ostracismo do futebol brasileiro, sendo praticamente um figurante, justamente por causa dessa incompetência administrativa. Eles foram muito incompetentes, cara. Se é uma empresa, o Corinthians tava quebrado, Noriago. O Andrés, ele conseguiu quebrar tudo o que ele fez no primeiro mandato, Nori. O problema é que a única coisa que eu não consigo entender, assim, o Duílio, que pega pra mim, entre todas as coisas erradas que acontecem no Corinthians já há muito tempo, quando ele fala, ah, eu devolvi um clube muito pior do que eu recebi. Pô, ele recebeu uma coisa do que ele era parte, não era? De um grupo que tá no Corinthians. Ele falou pior. Ele falou que eu entreguei muito melhor do que eu recebi. Então, ele fazia parte daquele grupo. Ele fazia parte dessa administração. Então, ele tá assumindo nessa frase uma culpa por tudo que aconteceu lá atrás. Se ele recebeu uma coisa ruim e entregou melhor, pô, ele é culpado também, ou responsável, culpado é uma palavra muito forte, responsável pelo que aconteceu de ruim. Essas coisas foram aumentando, foram se alimentando. Pô, no começo, na administração, a gente fez uma entrevista lá na Rádio Transamérica com o Rosala Santoro, o diretor financeiro do Corinthians, ele falou que calculava naquele momento, janeiro, fevereiro, em 1 bilhão e 600 milhões a dívida do Corinthians. Gente, como é que chega a 1 bilhão e 600 milhões? Inclui o estádio. Aí, campanha eleitoral. Qual foi o grande mote da campanha eleitoral? O janeiro tá quitado a arena. Que ele tinha fechado um acordo maravilhoso com a Caixa. Cadê o acordo maravilhoso com a Caixa? Então, quando ele fala que estão mentindo pra caramba, ele tem que ter a hombridade também de dizer que ele mentiu pra caramba. E quem sofre com isso aí? O torcedor do Corinthians. Porque ele tá aí, mentira de um lado, mentira do outro, e o Corinthians tá aí, fora das quartas de final do Campeonato Paulista, perdendo o jogador porque não paga. O Ben já falou, tem jogador com 11 meses de direito de margem atrasado. Com 3, o cara já pode puxar o carro. Tem 11. Com 3, o cara já pode cair fora. Tá na lei. Ou FGTS, ou salário de direito de margem atrasado, o cara pode ir embora. Então, gente, o Corinthians vai ficar agora 3 semanas sem jogar, vai ter um jogo com o São Bernardo na Copa do Brasil, e os caras estão trocando acusação em nota oficial e não resolvem a situação do Corinthians. Desculpa te cortar, mas assim, a veracidade dos fatos, ela tanto serve... Pra um ou pra outro. Pra um ou pra outro. Eu não tô aqui dizendo que só um tá mentindo. Tô dizendo de provar. Quando fala, tem que provar. Cadê a arena quitada que ele prometeu que em janeiro estaria? Não tem arena quitada, mas o Augusto acabou de prometer agora 200 milhões de patrocínio, que também... Cadê? Tudo bem. Eu acabei de falar, mas eu tô questionando agora o Duílio. O Duílio emitiu uma nota hoje. Hoje. E o Duílio fala que o título dele foi ter pago dívidas. É isso que eu tô te questionando. Cadê a arena quitada em janeiro que ele falou que ia estar? Não teve arena quitada em janeiro, Benjamar. Por que que todos os empresários, a maioria dos empresários que tem pra receber do Corinthians há um tempo, querem receber tudo agora? É, querem receber porque os empresários... O Corinthians deve aos empresários, aí o presidente tá gastando 130... Ele não assinou? Benjamar, mas se... Olha só, vamos lá. Se porventura for verdade a confissão de dívida, e deve, é uma confissão de dívida. Mas é diferente. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Como não tem nada de errado? Não, nada de errado porque se ele deve, paga. Por que que ele não assinou a confissão de dívida, gente? Por que que ele não assinou a confissão de dívida durante o abogado dele? Agora, alguém tem que mostrar pra gente falar aqui, poxa, Duílio, por que que você assinou essa confissão de dívida, se nenhum presidente na história tinha feito isso antes? Alguém tem que mostrar a confissão de dívida. Mas ele não aparece? Eu não estou falando que... Se o Augusto Melo... Eu não tô falando que o Augusto tá mentindo em relação a isso, mas alguém tem que mostrar. Caso o Augusto Melo esteja nos assistindo, é só o Augusto ligar aqui e se ele quiser ligar ele entra no ar e mostra. O documento, veja, o documento, a confissão de dívida, quem vai mostrar é o empresário, não é o clube, Sheik. É o empresário quando ele apresentar no YouTube, ah, eu quero receber. Mas foi o clube que... Quando você é Sheik, quando você assina uma confissão de dívida, isso quer dizer que você é obrigado a pagar. Exatamente. Se você deve, tu paga. Ouve, Sheik. O que tem de errado? O Duílio pagou? O Duílio não deve. Quem deve é o Corinthians. Ah, Sheik. Quem deve é a instituição. Ah, gente. Quem deve é a instituição. Não, 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 negativo. Desde que o empresário, Sheik, o André Cunha está entrando em uma ação contra o Corinthians, ou Sheik? Só para vocês entenderem, a confissão de dívida, o empresário pode... Você acha que ele vai querer? O empresário pode fazer um acordo também. Você está de brincadeira. E a confissão de dívida nada mais é que... Eu não sei se o Duílio assinou, enfim, eu não vi a confissão. Nada mais é que... Eu te devo, está aqui escrito, não tem nada errado. Ele na nota dele, olha só, ele fala que sobre as ações de empresário, o que temos hoje é uma diretoria que se sente livre para torrar, nos dois primeiros meses de 2024, 129 milhões de contratações, ostentando gastos sem honrar compromissos, queimando pontes com credores. Isso diz o Duílio. Aí o Duílio fala, procurem um... Que daí tem que provar também. Aí o Duílio, o direito de igualdade aqui, eu não estou... Você está falando a mesma coisa que ele escreveu na nota, gastou 130 milhões... Não, isso aí não é na nota dele, isso está em todos os sites. Isso está em todo lugar. Mas tem em todo lugar. Está em todo lugar. Procurem um único clube na Série A que não tenha canal aberto ou negócios com André Cury e Carlos Leite. A inabilidade da atual gestão fica escancarada quando esses empresários afirmarem público que não conseguiram nenhum contato com o clube antes de buscarem direitos na justiça. O Duílio, o Duílio... Eu... Deixa... Coloca aí na tela aí. Que nem o Dater não falou. Põe as imagens aí. Eu não vejo problema nenhum os empresários. Os empresários não são problema. Os empresários estão no futebol há muitos anos, fazem parte. Conheço o André Cury, conheço o Carlos Leite, conheço esses caras todos, são caras sérios. O problema não é isso. Agora, quando ele fala que procure um clube da Série A que não tenha canal, opa, ok. Mas por que você nunca pagou eles, ô Duílio? Por que você nunca pagou eles, Duílio? O André Cury, que só do Ederson, lembra do Ederson? Tem mais de 11 milhões. Quem era o presidente? No Ederson. Por que você nunca pagou o André Cury, ô Duílio? Não é o Ederson Meia que machucou? Por que você nunca pagou o Carlos Leite? Era a gestão Duílio? Não era? Se não era ele o presidente, ele era diretor de futebol. Por que você não paga? A inovação e transparência, bem, já está no Corinthians desde 2007, quando o Duílio saiu. Já entrou ali o Andrés e dali teve continuidade com o Mário Gobi, com o Roberto, com o Duílio, enfim, todos eles. Com relação a esse negócio, Sheik, da confissão de dívida, é nítido que se você assina isso, o empresário, se ele quiser executar o clube e pedir isso à vista, ele consegue bloquear a conta de clube, ele consegue bloquear direito de transmissão que o Corinthians tem a receber. O Duílio, ele não assinou essa confissão de dívida na administração dele porque era conveniente minar a administração atual, Sheik. Isso daí é raciocínio lógico, gente. É evidente que ele sabia que ele ia perder a eleição e falou, aonde eu puder prejudicar, eu vou fazer. Mas, mano, esses contratos... Porque ele largou para trás, Sheik, ele ferrou o clube, cara. Esses contratos, todos esses empresários, eles têm o percentual deles ali, eles não precisam de uma confissão de dívida para entrar contra o Corinthians na justiça. Eles vão pegar a comissão deles ali dentro do contrato e vai entrar na justiça. Mas, Sheik, se a dívida já existe com o empresário e ela vai ser negociada na justiça, você tem um prazo X que a justiça vai determinar. Se você assina essa confissão, é um negócio que cabe a execução imediata. Não, tem acordo, tem conversa, mano. Você está falando uma besteira muito grande. Que acordo, você é um maluco. Ô, Nori, qual é a intenção de um presidente que está saindo do clube assinar, às vésperas da saída dele, uma confissão de dívida com o empresário? Você está de brincadeira, Sheik. É, eu acho que aí a ideia dele, tudo que ele fez, eu acho, do Hílio, imaginava que ele fosse ganhar a eleição. Você acha mesmo? Eu acho. Com o André Negão dando as declarações que deu e ele vendo as pesquisas. Ele imaginava que o grupo dele fosse ganhar a eleição, então ele foi preparando um terreno para que a gestão continuasse dentro do grupo dele. E, para mim, a eleição do Corinthians mudou em uma semana, mudou em cima da hora o resultado. E o que é ruim para o Corinthians, cara, é o seguinte, a eleição não acabou ainda. O Corinthians não anda, o Corinthians está parado no tempo, parece que a eleição ainda é o terceiro turno da eleição do Corinthians e o time não anda, cara. O clube não anda. Esse é o maior problema. Então, os caras deveriam pensar mais no Corinthians do que neles. Porque o Corinthians está patinando, não sai do lugar. Eu concordo com você, sempre sento. Sabe, então vai ficar sempre assim. O Duílio perdeu a eleição. O grupo do Duílio perdeu a eleição. Agora, qual é a missão deles como sócios do Corinthians? Eles têm que atuar como oposição responsável, mas sem querer prejudicar o Corinthians, a nova gestão do Corinthians. Não precisa ajudar, mas é só não atrapalhar. Porque toda hora vem essa história. E, para mim, esse negócio que o Ben já falou, dos carros, ele está coberto de razão. Isso aí não interessa para mim. Isso é bobagem. Isso é para o sócio do Corinthians. Eu não sou sócio do Corinthians. O sócio do Corinthians tem que saber quantos carros tem ali, porque ele paga a mensalidade dele. O clube tem o dia a dia. Ele vai jogar lá o tamborel, vai jogar o que ele quiser, no terrão, no ginásio. Como sócio do Corinthians, ele tem o direito de saber por que tem carro para a diretoria e esse custo. Agora, a torcida do Corinthians, que é um número absurdamente maior de pessoas do que de sócios do Corinthians, eles estão preocupados com outras coisas. Por que o Corinthians está parado, patinando no tempo e os caras ainda estão discutindo como se a eleição não tivesse acabado. Não tem como não discutir, né, Nouri? Porque a herança que foi deixada pela renovação e transparência, hoje, acaba dinamitando o trabalho do Augusto. Mas ele já sabia, ele sabia. Ele foi eleito sabendo disso. Não tem como desatrelar uma coisa da outra. Ah, mas aí, qual é a missão dele depois de eleito? E ele deu várias entrevistas e declarações que mudaria todo esse cenário, que ele sabia o que ia pegar. Eu não estou aqui do lado defendendo o Duílio, eu estou por direito de igualdade. Tantas as acusações de um ou para outro têm que ser provadas. Você acha que no dia que o Duílio, você acha que no dia que o Augusto foi lá no Parque São Jorge, lá para começar a transição, você acha que o Duílio falou, por exemplo, ô Augusto, deixa eu te falar, os caras não estão recebendo, ninguém recebe aqui. Aí, Augusto, Augusto, dá uma olhada lá no contrato que eu fiz com o Mano Menezes, que eu meti uma multa de 20 pau. Ô Augusto, o contrato que eu fechei com a Brax, que já está dando rolo, eu assinei uma confissão de dívida lá para o Carlos Leite, porque o Cris está devendo muito dinheiro para ele. Augusto, olha, eu não estou pagando o André Cury faz muito tempo. Ô Augusto, janeiro, aquele negócio que a gente falou lá da Arena, de Itaquitada, ó, deixa eu te falar, era um negócio para eleição, tá? Se vira aí, porque não tem aquilo. Será que ele falou tudo isso? Eu não sei se falou tudo isso agora. O Augusto está pouco mais de um mês, dois meses no clube e também não pagou um jogador, ele foi embora. Ou seja, é tudo muito parecido. O único que perde é o Corinthians, Benja. Para mim é tudo a mesma coisa, só que tem que provar. Quando você acusa uma pessoa de algo, você tem que provar. Quando não tem provas, fica aqui, ó, palavras voando. Nossa, eu tinha tanta coisa dele, eu queria provar para você. Ah, vamos ver se me aparecem as coisas. Ô Verinha, vem aqui, que hoje teu amor está aqui ao vivo, nós vamos mudar de assunto. Porque sai de um assunto polêmico, vai para outro, hein? Vai para outro. Vai para outro. Olha a Verinha, ó. A Verinha veio estilizada. Você vê com a camisa do Corinthians, velho, é por causa do cheiro. Eu vim com a camisa do Corinthians. Gente, bolo de cenoura, pão de queijo. E, ó. Olha o meu café da manhã na cama isso aqui, né? Pão de queijo, bolinho de cenoura. Poxa, é que você podia vir todo domingo, hein? Caramba, quando está eu no ori humano, vou te falar, velho. O cara não é fraco, não. Tem cabelo híbrido, cabelo elétrico. É outra pegada. Esse pão de queijo é aquele que dá para comer ou é que se cair aqui vai parar lá na estação? Tem que estar molinho. É molinho. É o pão de queijo que quebrou o dente do Rafael Veiga? Você quer falar o shake? O que você quer falar? Eu quero. Eu queria pedir ele em casamento. Hã? Em casamento. Mas nós não já... Ué, não casou no dia que a gente casou? Não? Você pediu o shake em casamento? É, eu queria pedir ele em casamento porque o nosso casamento foi anulado. Por quê? Por quê? Eu não sei, não. Alguém anulou o nosso casamento. Alguém anulou. Por que foi anulado, velho? Outro dia eu vi um cara aí, essa semana, eu vi um cara que tem um triçal, você viu? Eu vi. O cara tem... Ele é casado com mais duas mulheres e eles vivem juntos com mais quatro, cinco filhos. Sabe que dependendo do país árabe, o shake, pode ter várias esposas. Eu estou desconfiada que o humano que anulou o nosso casamento. Eu? É. Você faria uma coisa que ele passa que preste. Ó, eu vou pagar alô de mel pra vocês em Tambaba. Você iria pra Tambaba? O que é isso? Tambaba é uma praia de nudismo na Paraíba. Ah, eu não vou não. Ó, Verinha, e parabéns, viu? Porque sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher. Ah, muito obrigada. E você é a nossa musa aqui do Domingol. Muito obrigada. Tá? Tá bom. Um beijo pra você. Tem bolo de cenoura. Quero um bolo aí. Quero um bolo aí pro shake aí, Verinha. Ah, eu estou satisfeito. Então vamos lá. Eu como o bolo aí. Ó, aproveitar. Aproveitar polêmicas. Tchau, Bolo. Polêmicas. Obrigado, Verinha. Polêmicas à parte. Mais polêmicas. Quer bolo de cenoura? Não, obrigado. Puta, eu adoro bolo de cenoura, mas não vou comer agora, não. O Fred, para os câmeras, eles ficam rogando praga pra nós aqui, porque falam, é, vocês comem, a gente não, eles suzicam a gente. Ó, os caras ficam zicando, eles pegam ângulo ruim, eles pegam ângulo ruim nosso. Hoje tá aqui o gauchinho exterior, o gauchinho começando com nós. É que todo ângulo nosso é ruim, né? Noriega, das duas, uma, ou o cara vai jogar uma bomba no futebol brasileiro, daquelas que há muito tempo não acontecia, ou esse cara vai arrumar um problema pra cabeça dele do tamanho do mundo. Tô falando do John Textor, o dono do Botafogo. Olha lá, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Houve manipulações e erros em 2021, 22, 23, e nós temos, nós temos provas. Tomara que ele possa mostrar as provas, é isso que... Ele deu uma longa entrevista aí, dá uma olhada, Shake, mano, Norie e galera em casa, Presta atenção aí no John Textor. Quando eu fui para a sidelidade de Palmeiras, eu já tinha o evidência de coisas que aconteceu antes daquele jogo. Nós temos um conhecimento de, você sabe, não é sobre refeiros, é sobre um monte de refeiros. Os pessoas que nós estamos procurando não são os jogadores de Palmeiras. Não há um jogador de Palmeiras envolvido no match-fixing que estamos procurando em Palmeiras games. Não há um oficial que nós estamos conhecendo em liderança, não há um coach, não há anybody em Palmeiras que nós sabemos que é envolvido, que nós sabemos que é envolvido em fixar Palmeiras games. É uma situação de match-fixing na específica de jogo. É uma pessoa que estávando e pagando os jogadores para o jogo. A game, 2021, 2022, 2023. Eu não fiz isso tudo para ver o fato de que Adrielson tinha um highly inappropriate red card, que ainda o Sportcord came behind afterwards e disse que é um highly inappropriate red card. Changed a game. Changed a championship. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year. And it was a lower division. It's a game that is known to us. It's, there's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. And it is a tape of a referee talking about, he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock that he awarded a PK that he shouldn't have. And the striker of the ball in the PK hit the post and he complained and he said, I did everything I could. It's a karaoke accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. The match fixing report related to a game in the end of 2022, it was a Palmaris game. Uh, there appears to be no evidence that Palmaris was involved. It was Palmaris Fortaleza. Um, that evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. If I wasn't involved, so I have match fixing evidence that we've now looked into from prior years before Potofogo was involved. The, the jokers out in the world that talk about us crying, do I look like I'm crying? No, no. No, I'm not crying. I'm doing my best to help. Bom, são acusações gravíssimas. Gravíssimas. Sei lá, será que ele é tão irresponsável de fazer tudo isso e não ter as provas? Agora, quando ele fala aí do negócio do Adrielson, aí eu vou falar, o cara tá de brincadeira. O Botafogo tá ganhando 3x0, dando um chocolate no Palmaris, volta pro segundo tempo, perde pênalti, toma de quatro. E depois fica mais nove jogos sem ganhar? Ah, e depois não ganha de mais ninguém. É brincadeira. Isso é brincadeira. Assim, eu acho que é muito sério o assunto, muito sério. Eu quero até falar primeiro aqui sobre isso, porque eu escrevi um texto aqui no meu blog na CNN. Eu acho assim, quem acusa tem o ônus da prova, é o primeiro aspecto. Quando você acusa todo, você fala de um árbitro especificamente, sem falar quem é esse árbitro. E agora, nessa entrevista, ele fala de sotaque do árbitro. Então, qualquer árbitro carioca agora tá sendo visto como passível de corrupto. E ele não descobriu nada, hein? Nós estamos num país coalhado de denúncias e provas de corrupção. Não é John Textor que veio aqui reinventar a roda ou reinventar o futebol. Ele não é o novo Charles Miller. Nem sei se ele saiba quem é Charles Miller. Porque ele fala de uma maneira muito prepotente, arrogante. Ele não conhece a história das denúncias feitas pelo jornalista esportivo brasileiro de corrupção, inclusive no clube que ele comprou em 2022, o Botafogo. Várias coisas foram descobertas por jornalistas muito sérios que o John Textor tenta agora desacreditar, dizendo que a imprensa não é imprensa. Outra coisa, ele não prova nada. Quem prova é a justiça. Ele pode oferecer a denúncia para um advogado apresentar essa denúncia para a CBF, mas ele não prova nada. Quem vai provar se o que ele está acusando é verdade ou não é a justiça. Então, é muito fácil você jogar no ventilador da forma como ele está jogando. Por exemplo, em 2021. Ah, temos manipulação. Ele fala lower division, numa divisão inferior. O Botafogo estava jogando numa divisão inferior em 2021. Ele coloca sob suspeito o próprio clube que ele comprou. Ele erra e feio. Então, como é que ele fala que teve algum problema numa divisão inferior em 2021? O time que ele comprou... Então, ele foi beneficiado por isso? Ele pode provar que ele foi beneficiado ou não. Quando ele joga tudo isso no ventilador, ele deixa qualquer pessoa com a possibilidade de suspeitar disso. Ele citou nominalmente dois times, Palmeiras e Fortaleza. Vamos esperar o que vão falar Palmeiras e Fortaleza. Tentou dar uma alisada. Não, não tem nenhum jogador do Palmeiras envolvido. Não temos nada. Quer dizer, tem várias situações que podem acontecer. E, ó, vou falar aqui. Máfia da Loteria, Edilson Pereira de Carvalho. Não, Nori, desculpa, só um detalhe. Esse jogo que o Textor cita, foi dois a dois, o Palmeiras teve um jogador expulso, tá? Não, sim, ele joga tudo no ar, veja. Teve jogador que foi punido e suspenso por envolvimento com apostas, com sites de apostas, né? Agora, quando ele fala que ele tem uma gravação de um juiz aceitando propina, ele é irresponsável ao não dizer propina pra quê? Pra ferrar um time, pra ajudar outro time, ou pra o cara fazer dois, três gols e ganhar uma grana numa casa de apostas? Então, assim, tomara que ele possa provar tudo que ele tá falando, até pra gente respeitar esse cara com mais seriedade. Pô, eu acho que ele é um cara que tem uma história como empresário importante, ele enriqueceu com os negócios dele, é ótimo que ele esteja investindo no futebol brasileiro. Mas, da forma que ele tá colocando, gente, se daqui a 30 dias ele não provar o que ele tá falando, ele tá deixando sob suspeita muita gente que é honesta. E as consequências dessa fala, uma vez que ele não prove? E se ele não provar, como é que fica? Como é que ele fica, né? Por isso que assim, ele joga tudo no ventilador. O próprio Botafogo, a instituição, o clube, com seus torcedores. Talvez ele não tenha conhecido a história do clube que ele comprou, de quantas denúncias foram feitas por jornalistas esportivos sérios no Brasil sobre situações que aconteciam no Botafogo, situações que aconteceram na própria CBF. Aí, quando ele ironiza esse trabalho aos jornalistas, porque eles estão... Estão, sei lá, atrelados ao sistema, não tão interessados no bem do futebol brasileiro. Tem muito mais gente interessada no bem do futebol brasileiro do que você imagina, John Textor. E você chegou agora, em 2022. Tem gente que tá nessa batalha há muito tempo. E já fez muita coisa pra melhorar o futebol brasileiro. Então, faça você também, John Textor. Prove. Se você provar, eu vou ser o primeiro a bater palma pra você aqui. Vai ser antes de John Textor e depois de John Textor, o futebol brasileiro. Agora, jogado como você jogou, tem pessoas aí que hoje estão sob suspeita, pessoas super honestas, que tem pai, tem mãe, tem filho, tem família, que você tá jogando num balaio só. Cara, é terrível você falar assim, ah, é um árbitro com sotaque carioca. Pô, quantos árbitros com sotaque carioca trabalham no Brasil e ele joga sob suspeita hoje? E nesse jogo que ele fala do árbitro com sotaque carioca, só tem um, é o VAR. Todos os outros não são cariocas. Cara, assim, é muito sério o que ele tá fazendo. Carlos Eduardo Nunes Braga, Nuri. Carlos Eduardo Nunes Braga. Se ele provar, pô, sou o primeiro a aplaudir. Primeiro a aplaudir. Mas, repito, ele não é a primeira pessoa que fala sobre corrupção no Brasil e corrupção no futebol. Tem milhões, milhões de caras que trabalharam, que vieram antes deles, advogados, promotores, juízes, jornalistas, caras como o Lúcio de Castro, Juca Kifuri, a Thaís Oiyama e o André Rizek, que fizeram a denúncia do Edilson Pereira de Carvalho. Então, tem muita gente séria trabalhando pra melhorar o futebol brasileiro. Quando você coloca todo mundo num balaio só, você tá sendo muito injusto, John Textor. Tomara que você possa provar tudo que você tá colocando aí, porque aí você é o primeiro cara a te falar. Agora, e se ele não provar, o que vai acontecer? Ele tem que ir embora do Brasil. É mesmo? Por quê? Porque qual vai ser a seriedade com que ele vai ser tratado, se ele joga isso aí? O STJ deu três dias, é isso, pra ele provar? Provar. E provar como ele conseguiu essas gravações também. Como é que ele conseguiu? Você acha que todo mundo pode sair gravando um ou outro aí? Quem que apareceu com essa gravação pra ele? Qual é o interesse que ele tem? É um cara muito bem relacionado, né? Que ele conseguiu algo que ninguém nunca mais viu. Mas ele falar do Botafogo em Palmeiras... Ah, absurdo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Botafogo foi responsável pela maior pipocada do futebol brasileiro, de todos os tempos. Olha, ó, daqui a pouco, você que tá nos assistindo, daqui a pouco, Duílio Monteiro Alves ao vivo no Domingô com o Beijo. Duílio me mandou uma mensagem agora, dizendo, Beija, quero entrar no ar. Então, democraticamente, o Duílio entrará no ar e falará tudo o que ele quer. Então, daqui a pouco, você que tá aí em casa, Duílio Monteiro Alves ao vivo no Domingô com o Beijo. Como é bom ter o Sheik no estúdio, né? É. Como é bom ter a Emerson Sheik no estúdio? Ó, advogado. Não é advogado. E o Augusto... Dá licença, advogado... E o Augusto... Olha o horário, hein? Olha o horário, ele não é advogado. Vai ser justo. E o Augusto Melo também foi avisado que caso ele queira entrar no ar, né? Ele tem todo o direito. O programa é democrático. Agora, eu não queria mais tanta polêmica. Mas só tem polêmica. Eu não gosto de polêmica. Tá bom, hoje tá bom. A polêmica faz parte. É, mas eu não gosto disso, eu queria uma coisa mais leve. Uma polêmica, mas leve. Olha a cara dele. Carlos Belmonte, o diretor de futebol de São Paulo, pra mim, foi extremamente xenófobo. Porque ele fez isso aqui com Abel Ferreira na semana passada. Vejam. Isso pra mim, isso pra mim é de uma xenofobia que não tem nem o que falar. E olha, faz uma semana que ele falou isso, pode ser que eu esteja enganado. Você desculpou ainda. Ah, então. Então eu não tô enganado. Eu não vi um vídeo do Carlos Belmonte que falou assim, errei. Tava a cabeça quente, falei bobagem, desculpa. Não. Então, é porque o cara concorda com o que ele falou. Posso ler uma coisa aqui, rapidinho? Só ver. Então, lê. É a lei. Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, artigo 1º, a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, lei do crime racial. Aí você tem um parágrafo 2º, artigo A, dos crimes de racismo ou xenofobia. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Se o Abel Feira contrata um advogado com base na lei do crime racial, ele pode pedir para que o Carlos Meio Monte... Porque eu não acredito que ele pense o que ele falou. Não acredito. Por que não? Mas falou. Porque o cara está de cabeça quente. Mas por que não pedir desculpa? Mas eu não... Sinceramente, eu não acredito que ele pense nisso. Mas por que não pedir desculpa? Mas deveria ter pedido desculpa. Só que aqui, a lei, ele está... Ele pode ser enquadrado na lei de crime racial. A gente fala, eu já cansei de falar um monte de bobagem. E quando eu via que eu falava bobagem, eu falei assim... Eu também. Você pode até não aceitar, mas... Já pedi desculpa ao vivo, inclusive, cinco minutos depois de ter falado bobagem. Então, eu também. Falei, olha, desculpa, errei, pelo amor de Deus. E o que o Nuri falou aqui faz muito sentido. Porque ali dentro do campo, ou até naquele momento ali, vestiário, todo mundo muito nervoso, às vezes, às vezes, são ditas coisas que não fazem nenhum sentido. Coisas do futebol, que hoje em dia, ou há muito tempo atrás, já não se enquadra mais, né? Hoje, aquelas brigas de campo, tem que tomar cuidado. Porque hoje está tudo diferente e o futebol também. Mas é que eu acho que o futebol tem que ser um mundo à parte do mundo que a gente vive. Não, mas eu não estou falando... Mas acontece, bem. Isso é um fato. Mas se eu falar uma bobagem para você dentro do campo de futebol, ela tem que ter o mesmo peso. Se eu falar uma bobagem para você, você me fechar na rua, no carro. Porque se eu falar na rua o que o Belmonte falou para o Abel, eu vou preso na hora. Porque se eu falo isso para um estrangeiro e o cara chama a polícia, eu sou preso. Não, correto. E a gente está toda hora criticando o tratamento que alguns portugueses estão dando para brasileiros em Portugal. Não é verdade? Também. Toda hora tem notícia. Se a gente fica revoltado com isso, a gente também tem que ficar revoltado com um brasileiro que destina esse tipo de tratamento. E o que mais me chama a atenção é que faz uma semana e eu não vi um pedido de desculpa. Agora o Abel respondeu ontem. Então, mas o próprio Casares, Benjamin, ele deu uma nota cutucando a Leila Pereira e o Palmeiras e ele fala que o Belmonte não quis dizer isso. Mas ele pode falar. O Belmonte tem boca. Ele tinha que ter se pronunciado, porque foi um absurdo a frase que ele falou. Ele falou uma vingancinha, né? Que parece que no jogo, no estádio do Palmeiras, não teve também um lugar reservado para entrevista. Mas por que eu soube isso, gente? Agora, por que eu, se falar isso na rua, sou preso na hora? E por que ele fala aquilo e não foi preso na hora? É porque é o futebol. A lei tem que valer para todos. Então, o futebol não é o futebol. Mas é o seguinte, o Abel Figueira tem que entrar com um processo contra ele. Então, o Abel respondeu. O Abel ontem, depois da vitória do Palmeiras, o Abel falou. Vamos ver o Abel. Sabem que eu sou uma pessoa dentro do campo, super competitivo, e você vai me perguntar, mas os outros também são. Eu sei que os outros também são, mas eu sou mais. O Artapita e manda. Em minha casa, as coisas são muito claras. Quem manda é a minha mulher. Eu, às vezes, com os meus amigos, para me armarem esperto, ainda digo, olha, eu vou ligar para ela a ver se eu quero ir. Digo às vezes, espera aí, espera aí. Eu vou ligar para a minha mulher a ver se eu quero ir. Quer dizer, merece-me todo o respeito à instituição São Paulo. E eu não vou dizer muito mais do que isto, porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós. São muito maiores do que o nosso ego. Certo, 90 minutos, sou intenso. Sou, sou, quero que a minha equipa ganhe, quero que os meus jogadores sintam-a da forma que eu sinto, mas fora disso, eu peço desculpa, eu agradeço, não tenho problema absolutamente nenhum. E mais, o meu coração é igual ao coração de mãe. Perdoa tudo e acaba sempre mais um. Mas há limites. E há coisas que eu não vou ter que falar, que elas têm que ser decididas e discutidas nos locais certos. E ela não pode ser pública. Ele foi um lorde. E eu vou dizer um negócio para você. Foi um lorde, mas deixou no ar. Está claro. Porque ele vai, para a minha leitura, ele vai processar o Belmonte. Mas tem que processar. Ele é um lorde, não significa que o cara é um idiota. O cara foi ofendido. Evidentemente. Ele tem todo o direito, eu espero que o cara seja punido. Agora, eu não sei o que acontece com o Abel Ferreira nesse país, cara. Para mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Disparado, dos que eu vi. Disparado. Para mim, esse cara entrou para a história do Palmeiras. Ah, mas ele enche o saco dentro de campo. Porra. Não é o primeiro. Não é o primeiro, não vai ser o último. E que torcida, que clube que não quer ter um treinador que briga até o último ano. Você falou, o que acontece com o Abel Ferreira? Você acabou de falar. Pô, mas só um minuto. O Mano Menezes não apita jogo? Não, eu estou falando dele ter vencido. O Filipão não apita jogo? O Vanderlei não apita jogo? Quem ganha muito incomoda. Isso é um fato. Assim, ele tem comportamentos do Abel que merecem crítica. Sim. E ele, algumas vezes, ele até já assumiu isso. Sim. Já se desculpou. Agora, o fato de ele ser... Aí eu vou falar para você. Ele sendo estrangeiro, fazendo o sucesso que ele faz aqui, tem muito treinador brasileiro que se incomoda. Claro que se incomoda. E a própria mídia também, Nori. Convenhamos, a mídia, muitas vezes, pega no pé do Abel... Já chamaram ele de imbecil, de colonizador. E fora isso, Benja, se você parar para pensar, o Luxemburgo, o Filipão, o Muricy, o Rogério Sene, que são treinadores também, ou foram treinadores, e todos eles são tão xiliquentes ou deram xilique como o Abel também dá. E nunca tiveram a mesma força na crítica como tem com o técnico do Palmeiras. A própria mídia ajuda a pegar no pé. A própria mídia ajuda também a criar esse clima contra o cara. E digo mais, Nori, se o Abel reclama da arbitragem e nada acontece com ele, a culpa não é dele. A culpa é do árbitro. Se tiver um árbitro realmente com um culhão dentro de campo, Chico... Mas ele pode reclamar. Tem o árbitro ali para corrigir se ele está certo ou errado. Já foi expulso um monte de vezes, né? Já foi várias vezes. O problema é que o cara ganha tudo. Tudo que o cara disputa, ganha. O cara é um baita treinador. O cara chegou no Brasil, fez história como bem. Já falou isso, incomoda muita gente. Ponto e final. Acabou. Tudo bem, mas incomodar... Tudo bem, vai até invejinha, ciúminha. Vamos fazer o quê? Faz parte do ser humano. Mas você fala assim, o português de merda, aí já, pera só uma minuta, aí já não é incomodar. Aí já é uma coisa... Aí é xenofobia. Aí é... Você está extrapolando o limite do incomodar. E uma pessoa que é... Ela quer ofender. Que é uma pessoa preparada, uma pessoa com um histórico no futebol e em outras atividades. O presidente do São Paulo, o Júlio Casares, por exemplo, ele é advogado. Ele sabe o que está acontecendo. Então, mas, mano, o Júlio, eu adoro o Júlio Casares, tá? O Júlio é meu amigo. Eu adoro o Júlio Casares. Acho que ele faz uma gestão muito boa no São Paulo. Mas, na minha opinião, o Júlio, no domingo passado, exagerou. Ele passou do... Ele passou. Futebol paulista está de luto. Cara, para mim, o único erro do... E corte, hein? E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas, mesmo assim, ele deu amarelo. E o VAR? Se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero. O futebol paulista, que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas, não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi, e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri. E o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, que se for assim, ele tem que dar durante jogos, quatro ou cinco por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então, eu lamento. Não é exaltação. Porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí no campo. Mas, nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro. E, principalmente, a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo. E o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois, ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí, vem aqui. Nós fomos protestar. O auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele. Veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Murumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tem que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Cara, se o Abel quer apitar o jogo, quem tem que coibir isso é a arbitragem. Olha, e o Cazares aí também dá aquela declaração ali. Não, Cazares. Tem que ler um pouquinho de regra também para poder se pronunciar. A bola aérea na área. A bola aérea do goleiro. A bola aérea do goleiro. Isso não existe na regra. Mas, mano, nitidamente ali ele está estressado, está nervoso. E a federação já se manifestou a arbitragem reconhecendo erros com os quais eu concordo. Eu acho que foi pênalti no Murilo. O Rios tinha que ter sido expulso. E, para mim, foi pênalti no Luciano. Também acho. O Pirião, a federação concorda com essas reclamações do São Paulo. Agora cabe a Leila Pereira e o Cazares, eles abaixarem um pouquinho essa fervura aí, cara. É importante. Já se encontraram na federação. Quando o Palmeiras foi eliminado em 22 na Copa do Brasil, no Allianz Parque, pelo São Paulo, com um gol totalmente irregular. O futebol brasileiro estava de luto? Ah, mas isso é normal, cara. Não foi irregular aquele gol? Não, foi. Mas tem uma história... Foi absurdo o gol do São Paulo. Tem aquela história da imagem do VAR que desapareceu? É, tá esse jogo. Então, é isso. Então, aí, o Cartola é sempre assim, né? Eu tinha esquecido disso. Cartola é sempre assim. Cartola só reclama quando é prejudicado. Quando ele é favorecido, ele fala que não viu o lance. Eu tinha esquecido disso, Schenck. Naquele jogo que o Palmeiras foi eliminado dentro do Allianz, pelo São Paulo, com um gol escandalosamente irregular, no dia seguinte... Olha que coisa. É sempre assim. Quando o Palmeiras ganha e não aconteceu nada, é maravilhoso. Quando o Palmeiras, ou o Corinthians, ou o Santos, é eliminado com um erro de arbitragem, os caras vão reclamar. Quando o erro é a favor... Isso tudo que está no Palmeiras faz parte do jogo. E não é só aqui, não. Não é só aqui, não. Na Europa é assim também. Ô, Sheik, as imagens do VAR daquele jogo sumiram. Igual o dia que a torcida invadiu o CT, que naquele dia as câmeras estavam desligadas. Estavam lá, viu? Você vê que coincidência... Você estava no motor da piscina? Não. Era você? Quem estava na piscina, se não estou enganado, era o Walter e o William. Estavam na piscina fazendo... Não, eles esconderam onde fica o motor da piscina. Tem uma escadinha que dá para essa parte de motores e bombas. E esse cara ali. Só que é um buraco. E os caras passeando em cima da... E você estava onde? Eu fiquei no vestiário escondido. Eu fiquei no vestiário. Ele que disse hoje, claro, não é uma coisa que não tem. E o jogador não cobra no dia seguinte a diretoria sobre isso? Então, Benja, primeiro, como bem colocou aqui o Nori, as imagens, e você também, as imagens sumiram, né? Que azar, né? Coincidência. Dentro do CT, aquele dia, os policiais chegaram e eram tantos torcedores que os policiais não puderam fazer absolutamente nada, porque os próprios policiais ficaram com medo. Porque tinha, sei lá, 100, 150 torcedores e foi um absurdo. Mas eu fiquei escondido dentro do vestiário. Eu, Paolo Guerreiro, Gil. Inclusive, eu reclamei do Gil, falei que o Gil estava mal aqui. O Gil foi um dos caras que me defendeu muito aquele dia, porque gritavam muito o meu nome e o nome do Pato, na época. E o Gil, dentro do vestiário, se entrar aqui para bater no amiguinho, que era a maneira que nos cumprimentávamos e falávamos um com o outro, se entrar para bater no amiguinho, vai ter que bater em todo mundo. E eu, pai, graças a Deus. Mas não aconteceu nada, mas foi uma cena triste. Que é bom que você possa analisar isso hoje com um pouco mais de leveza, né? Com bom humor, mas sem destacar o absurdo da situação, né? Inclusive, deram uma paulada com bambu, uma bambuzada em cima do Joaquim, né? O doutor Joaquim Grava, que estava em cima de uma maca na fisioterapia, se tratando. Bateram no Joaquim Grava também, deram um tapa no rosto do Guerreiro também, que tentou ir buscar um celular dele do outro lado do hotel. Então, assim, foi um dia horrível. Hoje é fácil soltar um sorriso, mas realmente foi uma cena que para o futebol é melhor... Não sei se é melhor esquecer ou é melhor comentar para que não aconteça mais. Pô, vou fazer o seguinte, o Cuca... Puta, quanta polêmica hoje, né? Puta, que domingo, né, velho? Quanta agradeção. Nós não mostramos um gol. Nós não mostramos um gol de nada, velho. Não tem um drible, não tem um defesa. É treta, é briga, é polêmica, é confusão. Puta, é isso que faz a gente sobreviver no futebol raiz, velho, né? É verdade, mas é isso que é bom. Pô, imagina. A culpa é de que arruma confusão, a gente só repercute, pô. Milhões de vezes falar isso aí do que falar a bissetriz da bola, mano. Aí mata, velho. E, ó, o Cuca, o Cuca, novo técnico do Atlético de Paraná. Ele falou, hein, ô Nori? Ele falou, vamos ver o Cuca aí. Nossa, que frase, né? Vamos ver o Cuca. O clube foi no Corinthians e, infelizmente, uma passagem muito curta, né? Dois jogos, o Goiás e o Remo na Copa do Brasil. E, diante dos fatos e de todos os acontecimentos, resolvemos, né, com a diretoria, sair depois da classificação lá na Copa do Brasil com o clube do Remo. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito a mim e a minha família toda. E, daquele momento em diante, eu pus na cabeça que eu tinha que resolver essa situação. Ainda que tardia, eu deveria ter feito isso antes, né? Que as coisas estavam paradas e, na cabeça da gente, é uma coisa que já tinha acabado. Mas eu, como homem, eu devia ter feito isso antes, ido atrás e ter resolvido. Nós fomos ao problema, a Suíça. Nós contratamos lá duas equipes profissionais de advogados civis e criminais para que a gente pudesse buscar um novo julgamento com mais duas equipes aqui no Brasil. Pela justiça de lá, foi concedido, foi aceito, né, o pedido nosso. E, dentro da possibilidade, foi dada essa condição, mas já havia prescrito o episódio, né? Então, como já tinha prescrição, o próprio Ministério de Lá já não tem como te dar a condição de um novo julgamento, que, segundo os meus advogados, a nossa chance de absolvição era próxima ao 100%, né? Ninguém tem 100%, mas era próxima ao 100%. Nos dava uma confiança grande. E, infelizmente, pela prescrição não pôde, e o que de melhor ocorreu foi a anulação, descondenação e indenização. De uma forma, a gente fica muito aliviado, porque eu, quando saí do Corinthians, sempre falei a verdade. Eu não menti em momento algum, né? Tem dizeres aí que a moça reconheceu, ela por três vezes não reconheceu. E está nos autos, né? A advogada, ela pode dar um DNA inconclusivo, e não é meu. Um DNA inconclusivo que eles mesmos entenderam que ele era inconclusivo, sem contraprova. Enfim, são coisas assim que eu não encaixo as palavras certas para poder falar, né? Eu não decoro texto, nada. Eu falo as coisas do meu coração, do meu sentimento. E aí, o Sheik, o que você acha? É um assunto delicado demais, né, Ben? É um assunto delicado demais. Você quer que a gente fale? Eu fui falar? Não, não, eu tenho personalidade. A gente pode falar, olha, está chovendo hoje. Também podemos. Inclusive, a Paulista está linda, como sempre. Bem, é um assunto muito delicado, que ele tentou explicar, tecnicamente não conseguiu, né? Porque os advogados vão fazer isso de uma maneira mais eficiente que ele. Mas, realmente, eu fico sem saber muito o que falar, porque eu não me aprofundei no assunto. O fato é que teve uma história. E a gente não pode negar isso. Teve uma história. E quando ele foi lá tentar resolver esse problema, que me parece que poderia ter tentado resolver antes, essa história já tinha sido prescrita. Então, teve um problema. Teve, porque houve uma condenação, ele passou o período preso, ele pagou uma multa. O que houve? É até chato a gente falar sobre isso, porque envolve uma pessoa que não está mais aqui para se defender. O que aconteceu? A vítima morreu. Eu não sabia. A vítima morreu. Por isso eu fiquei sem jeito. Entende? Então, não tem mais como se falar. Passou o período, o processo foi anulado, porque há uma decisão favorável ao Cuca. Ela tentou suicídio por três vezes? É, isso foi tudo documentado na época da polêmica. O que foi feito agora, poderia ter sido feito há anos atrás. Por que não foi procurado naquela época para ser, teoricamente, inocentado? Passou. Ele não teve defesa. Por que o processo foi anulado? Tentando falar, não sou advogado, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei. Ele não se defendeu, não apresentaram defesa, ele não tinha defesa constituída. A juíza que foi solicitada para reabrir o caso... Foi condenada por isso. É, ele foi condenado para reveria. Exatamente. A juíza entendeu que aquele foi um erro técnico e o processo deveria ter sido extinto. O período de cumprimento da pena já estaria prescrito. Então, não tem. Ele não deve mais nada, tecnicamente, à sociedade. Eu acho que o que ele deve é a consciência dele. E aí, é uma coisa que só ele pode resolver ele com ele mesmo. Mas a gente tem que dever de dar a informação correta. A vítima morreu. O filho da vítima não teve interesse em reabrir o caso, porque é uma prerrogativa dele como filho da vítima. A mãe dele já morreu. E assim, o Cuca não teve representação legal no julgamento lá também, porque ele saiu da Suíça quando pagou fiança, alguma coisa, e veio para o Brasil. Ele não conseguia ser encontrado. Você entende? Não tem extradição para brasileiro nada. Então, quando as pessoas falam assim, o Cuca foi absolvido. Não foi absolvido, nem inocentado. O processo foi extinto, anulado. Isso é tecnicamente. O que não significa que o negócio não aconteceu e foi comprovado. Só anularam a sentença. Isso muda alguma coisa? A única coisa que muda para mim é a consciência dele com ele mesmo. Ele sabe o que aconteceu. Ele e os outros estavam envolvidos lá. São mais três. São mais três. Então, ele sabe o que aconteceu. Hoje, tecnicamente, para a lei, ele não deve mais nada. Ele também tem o direito de seguir a vida dele. Agora, eu sempre ressalto isso. As pessoas têm que ter... O acerto delas com a consciência delas é só um... Foro íntimo, chama isso aí. Bom, vamos lá para Itu. Vamos lá para Itu. Com o Rafael Morientes. Hoje é dia de Itu, ano, em São Paulo. Valendo a vaga, hein? São Paulo se vacilar, ficar fora do Paulistão aí. Vai pagar mico igual o Corinthians. Mas que São Paulo ganha hoje, viu? Rafael, olha que São Paulo ganha. São Paulo classifica tranquilo. Morientes. Pô, vão chegando aí já ou não? Que horas são? Quase 2h25, 2h23. É, na verdade, o portão acabou de abrir aqui para a rapaziada começar a entrar. Está sendo feita a revista. A moça com a camisa do Rames Rodrigues, Benja. A fila ali, Dani, vamos mostrar para o pessoal entrando ali de forma organizada. Torcida Dragões também já está aqui, ó. Dando aquele alô. A Independente chegou agora ali, ó. Olha o ônibus. Torcedores aqui também chegando. Por favor, com licença, qual o nome do senhor? Gilberto. Gilberto, você veio para o jogo, né? Veio para acompanhar o São Paulo. Exatamente. Qual a sua cidade? Franco da Rocha. Olha aí que legal. Veio com a família. Com a família, amigos. A expectativa passa? Porque o Benja perguntou e ele deu a opinião dele. Diz que o São Paulo passa. São Paulo passa com certeza. São Paulo ganhou esse jogo 2x0. 2x0 também? São Paulo na próxima fase. 1x0 porque eu sei que o Ituano vai segurar bastante. Então vamos ali no 1x0. E o senhor? O senhor tem para 0. 3x0. Fomos em corda de carro em 4, né? Aqui é tudo guerreiro. E vamos guerrear aqui também em Itu. E vamos passar. Sem dúvida nenhuma. 3x0. Tá certo. Muito obrigado. Boa torcida para vocês. São Paulo que não tem o Pablo Maia. Está suspenso. Eu tenho o provável São Paulo aqui já. Benja, fiz aqui um rascunhozinho com a chuva. Ficou um pouco debilitado. Mas, ó, vai de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Alisson, Bobadilha, Lucas, Luciano, Caleri e Ferreirinha. Gostou desse time, meu companheiro, meu consagrado? Por gentileza, dá para repetir? Gostou do time do São Paulo? Aqui, ó, meio ataque para o senhor. Lucas, Luciano, Caleri e Ferreirinha. Respeita, né? Fechou. É nóis. Quanto hoje? 2x0. Lucas e Caleri. Então, está certo. São Paulo tem que ganhar. É líder do seu grupo, tem 19 pontos. O Novo Rosantino também tem 19. E o São Bernardo é o terceiro, tem 18. A briga está intensa nesse grupo para ver quem é que passa. O Ituano é o seguinte. É um time que vem com o Alberto Valentim. Segundo jogo dele no comando. Tinha o Marcinho. E tem a desgraça corintiana, né? A maldição. Depois que ganhou do Corinthians na segunda rodada, não ganhou mais de ninguém. São 11 jogos e apenas 3 gols anotados na competição. Eu estava do lado de lá. A torcida do Ituano está brava. Inclusive, irritado com a diretoria e com as decisões que foram feitas durante esse Campeonato Paulista. Fala comigo, Benja. O Mano falou para mim que o Alberto Valentim é o técnico mais bonito da história do futebol brasileiro. Você concorda? Depois que o Valdir Espinosa morreu, ele é assim. Eu tenho um grande apreço pela feição do Alberto Valentim. Eu concordo com o Mano, hein? O que o Mano falar, eu concordo. Tem isso também. Eu sou fechado com ele. Ô, mestre, vem cá. Só com licença. Como é que você está? Tudo bem? Na paz, tranquilo. Como que é seu nome? Kennedy. Ô, Kennedy, você meteu um gel aí. Você está fera, hein, velho? Acho que gostou do cabelo, né? Depois você me passa? Na paz, lógico que passa. E lente de contato. Você acha que você é o Firmino, né? Você meteu, você é forte. Olha aqui. Placar do jogo hoje. 3 a 1, nós, para nós hoje. São Paulo passa? Passa, com certeza. Fácil. Nós ficamos porcados nem na SEMI, não. Vocês estão com raiva do Palmeiras, né, Kennedy? Sempre. É nosso inimigo mortal. Isso, ó. Falou de mortal, eu já não gosto nem de mexer. Ô, meu mestre, como é que você está? Tudo bem? Com licença, a gente está no CNN aqui com o Benja. Como que é seu nome? Rodrigo. Chegou agora o nome dos caturmos ali? Vou chegar. Quantas horas? Tem uma hora e meia, mais ou menos. Ah, tranquilo. Vem do programa do Benja, que sabe das discussões. A principal delas. Abel Ferreira, aquele clima todo. Palmeiras, São Paulo. Qual que é a sua opinião? Abel Ferreira é um palhaço, mano. Entendeu? Está totalmente errado. Entendeu? É isso. É isso. E a rivalidade que o Palmeiras aumentou, né? Aumenta. Cada ano que passa, aumenta. É a voz do povo que diz que é a voz... Ô, meu mestre. Como é que está aqui? Lupa, hein, meu parceiro. Toca aqui. Como é que está? Seu nome? Davi. Davi. Davi matou golias, hein? E o São Paulo hoje? Vai matar o Iturro. É mesmo? É. O que é o placar do jogo? Mano, eu quero ganhar. Eu não gosto de falar placar, mas... Um a zero está feito. Um a zero está feito. Está suado. Obrigado. Vem cá. Vamos andar com a turma aqui, com a rapaziada chegando, ó. Vem, minhoca. Com licença. É o minhoca que estava comigo. Fala comigo também, meu mestre. Vem cá. Rapidinho. Vamos aqui. Senhor, como é que está? Com licença. Fala. Não quer falar. Deve estar com problema. Família, tudo bem? Posso falar com vocês? Com licença, seu nome? Givanil. Ô, Giva, placar do jogo do São Paulo com o Ituano. Qual o seu... 2 a zero. 2 a zero. Jogo tranquilo, fácil? Tranquilo, fácil. Tá certo. Sua filha? Não, minha nora. Qual o placar do jogo, amiga? 2 a zero. São Paulo vence, mestre? Vence 2 a zero hoje. Ó a garotinha aqui, ó. Torcedora, que linda. Filma aqui, Dani. Por favor, olha lá, ó. O nosso câmera é a cara do André Sanches, viu? Tô passando apurado com ele aqui. Rapaziada, chegando. Os vendedores ambulantes por aqui também. A gente gosta de falar com quem também tem o seu ganha-pão nos jogos. É importante. Como é que tá, meu mestre? Tudo bem? Seu nome? Marcos. Pode tomar sua aguinha, Marquinho. Pode tomar. Mostra os produtos do Marquinho aqui, ó. Ô, Marcos, é legal porque, assim, fomenta, né? Tem o espetáculo, o evento e você tá tirando o seu dinheirinho, né, meu consagrado? Aham. Quanto você tá vendendo cada boné aí? Ah, depende do modelo, meu patrão. Tomara que venda tudo. Eu faço votos que venda tudo, tá certo? Policiamento ali, mais família chegando, tudo bem? Olha que família bonita. Desculpa a intromissão, quanto você pagou do ingresso? Ah, não me recordo, foi você que comprou? 90 as crianças e 180 o adulto inteiro. Tá bem pago, né? Procar do jogo, pra finalizar. 2 a 0, São Paulo. Como que é seu nome? Você é parente do Miller? Você é cara do Miller, irmão. Eu sou parecido com ele, mas não sou, não. Cleber. Valeu, Clebão. Com o Clebão, eu toco daí. Direto de Itu, onde tudo é grande. Inclusive, meu amor, por você, viu, Benja? Você é fera, sou seu fã demais. Boa, Rafael, fez sucesso, irmão. Os caras entrevistaram o Willian e entrevistaram o Rodrigo, o zagueiro. O Rodrigo de óculos ainda. O Rodrigo, o zagueiro. Ó, gente, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, do Hílio Monteiro Alves ao vivo, ao vivo, aqui no Domingo, com o Ben. Daqui a pouquinho, hein? O Hílio já confirmou, já tá a postos ali, vai entrar. E, democraticamente, ele vai falar. Ele tem direito de falar tudo. Ouviu, vai falar. É assim que funciona. Vamos lá pra barreira do Vasco, Vasco, Vasco. Com ele, esse é o Raiz Asso, Vasco. O Sandro Gama, que é um mito. O Sandro Gama. Palmas pro Sandro Gama. É com você aí, Sandro Gama. O Sheik quer um bolinho de bacalhau, hein? Não mereço tanto, mas aqui a barreira do Vasco merece os aplausos. A barreira do Vasco ao fundo. E aqui, os mineiros, de onde? Minerada de? Muriáé. Muriáé. Quantos quilômetros, quanto tempo de lata é aqui? Cinco horas de viagem, 309 quilômetros. 309 quilômetros, veio devagarinho, tranquilo. Tranquilo, viagem só. Dá um chute no ângulo aí agora. Quanto fica o jogo? 2 a 0. 2 a 0. E você, você já veio quantas vezes a São Januário? Eu já vim aqui umas 40 vezes. Maracanã é a mesma coisa, né? Umas 30. Como é que é a história que eu fiquei sabendo? Que você, quando vem pra cá e dá uma cambalhota antes do jogo, o Vasco ganha. Quando não dá, o Vasco perde. Toda vez que eu venho pra cá e dou a cambalhota, a vitória do Vasco é certa. Dá 12. Vai pra virar agulhado, então. Vai. Eu quero ver. E a coluna, Sandrão? Mas é aqui? Não, então não me comprometa, não. Não. Eu te mando depois. Ah, e olha lá. Se não ganhar, a culpa é dele, hein? Vamos aqui, ó. Devagarinho. Sabe por quê? Onde há fumaça? Que maravilha, churrasquinho. Olha aqui, ó. Cadê o homem do churrasquinho? Cadê? Você tá? Hein? Ai. Rapaz, e aí? São quantos anos aqui, você falou? 30 anos, São João Noura. Melhor churrasquinho, Wander's Grill. Melhor preço e melhor qualidade. Qual é o preço do churrasquinho? Preço é 10 reais. Promoção. Promoção misto. Mostra aqui, mostra aqui. Levanta o churrasquinho aí. Olha aí, aí. Ó. Se o cara quiser, tem misto, tem linguiçinha. Olha aí, que maravilha. Tem coraçãozinho, tem linguiçinha, tem... É, rapaz, queijo, né? Salsichão. Você sabe que aqui no Rio, o salsichão é tradicional, né? É com farinha ou sem farinha. Você não tem farinha pra botar no churrasquinho, hein? É a farofinha. A farofinha da melhor qualidade, molho e a fumacinha pegando fogo aí o negócio, hein? Foi bem já, na hora do almoço. Vocês ainda não almoçaram, né? Então eu tenho absoluta certeza que ficaram com vontade. Aqui, levanta o espetinho, dá o espetinho pra mostrar pra eles aqui, né? Só pra finalizar. Ô, Sandro, mostra o... Ô, Sandro, mostra o salsichão aí pro mano. Tá quente, mano. Tá quente, olha lá. Tá quente, olha lá. Tá quente, olha lá. Poxa, meu... Mostra o salsichão pro mano, mano. Tá quente pra caramba, pega o salsichão ali. Água, água, água. Olha lá, mano. Mostra o pulmão aí, ô Sandro. Mostra o pulmão aí. O beijador é um salsichão. O que foi? Tem muita pimenta, ô Sandro? Tá muito quente. Cuidado. Ô, beijo, Pedro. Ô, Sandro. Rapaz, não chega a sair lágrima, tá quente. Ô, salsichão. Ô, salsichão. Queimei a língua. Ai, meu Deus. Malandro. É Sandro Gama. Não, não paga isso. É Sandro Gama. Obrigado. É Sandro Gama. Muito obrigado pelo carinho, mas eu queimei a língua. Entendeu? Tá ardendo. Vai devagar. É malandro rio fazendo feio ao vivo. Malandro carioca. Vai devagar. Salsichão. Salsichão. Fique à vontade. Eu vou continuar comendo agora devagar. Toma água aí, Sandro Gama. Quase ele morreu no ar. Quer dizer, ia ser triste, né, mano? Em contrapartida. Ia viralizar. Ia viralizar no mundo inteiro, né? Imagina o câmera ressuscitando ele. Olha, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta, na volta do break, já tá aí, ó, Duílio Monteiro Alves. Vocês estão vendo o Duílio ao vivo aí? O Duílio daqui a pouco entra ao vivo no Domingô. É aquilo que eu falei. Nós falamos, o Duílio tem direito de entrar aqui e falar também o que ele quiser, porque o Domingô com beijo é um programa democrático. Depois do intervalo, Duílio Monteiro Alves ao vivo no Domingô. A gente já volta. Estamos de volta aqui no Domingô com beijo. Vocês estão vendo aí o Duílio Monteiro Alves. Mais um minutinho e o Duílio vai participar aqui do programa com a gente, vai falar tudo o que ele tem vontade de falar, porque se falou muita coisa aqui e o Duílio tem todo o direito de responder. Então, um minutinho, Duílio, que você já entra ao vivo com a gente, que agora está na hora da Fezinha do Palpite do Benja. Vamos lá, Edinho. Vamos lá, Edinho. A fase está espetacular. Estou num momento incrível da Fezinha. Então, vamos para a primeira Fezinha do Benja de hoje. É de Itu, se eu não me engano. É de Itu. Ituano em São Paulo. Eu estou indo 2x1 para o São Paulo. Para mim, o São Paulo classifica hoje. As odds na KTO, 8,50 para o Ituano. Olha só. 4,25 para o empate e 1,37 para o São Paulo. Ou seja, aqui na KTO, o São Paulo é o favoritaço. Vamos para o próximo. Água Santa e Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha, apesar que não vale patavinas, mas o Corinthians ganha de 2x0. As odds na KTO estão 3,14 para o Água Santa. 3,33 para o empate. E 2,16 para o Corinthians. Próximo jogo de hoje. Próximo jogo de hoje. Vasco e o Novo Iguaçu. Lá, terra do Emerson Sheik. Eu coloquei 3x0 Vasco. 3x0 Vasco. E olha as odds. 1,45 para o Vasco. 4,50 para o empate. 6,66 para o Novo Iguaçu. Mais um jogo aí. Mais um jogo de hoje da Fezinha do Benja. Olha só. O jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio. Eu estou indo de 1x0 para o Grêmio. Né, Edinho? 1x0 para o Grêmio. 1x0. 1x0 para o Grêmio. Brasil de pelotas, né, Sheik? Tá louco? 1,22 a odd para o Grêmio. 5,66 o empate. E 12 para o Brasil de pelota, Edinho. 12! E é o último jogo, tem mais um, né? O último jogo de hoje. Tombense. Eu estou apostando um empatezinho aí. Tombense 1, Cruzeiro 1. 4,33 para a Tombense. A odd. 3,40 empate. E 1,80 para o Cruzeiro. Então, você já sabe, na hora de fazer sua Fezinha, seu palpite, acessa lá kto.com. É preciso ter mais de 18 anos. E é para brincar, gente. É para se divertir. Aposte com responsabilidade. Sem loucura, tá bom? Roda a vinheta aí. Bom, estamos ao vivo agora. Coloca aí o Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians. Põe o Duílio na tela aí. Duílio, você está ouvindo bem? Áudio, tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde aí ao Mano, Sheik, meu irmão. Há muito tempo a gente não se fala, não se vê. Noriega. Ô, Duílio, boa tarde. Bom, Duílio, você falou para mim que você estava assistindo o programa. Você tem todo o direito aí de falar as suas explicações. Você emitiu uma nota hoje, uma nota longa, explicando várias coisas. Se você quiser nem perder tempo, se lance dos carros. Nós falamos que isso é bobagem. Mas tem os outros assuntos. E você tem todo o direito de responder para mim também, porque você está ouvindo o programa. Onde eu falo faz tempo, que eu acho que você é o pior presidente da história do Corinthians. E vendo algumas coisas que você postou, eu falei que para mim você é um tremendo cara de pau. Então, como o programa é democrático, entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Duílio, você tem aí, pode falar, fazer suas explicações. Sobre a nota que você deu, fique à vontade. Bom, bem, já. Primeiro, não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você. Eu acho... Primeiro que eu não sei de onde você tem as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho, para você fazer um tipo de crítica desse tamanho. Aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né? Sobre o Belmonte. Aliás, desculpa, é sobre o Textor. Que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele ensinou coisas. Você está fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte. Que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assiste o seu programa por isso. Mas só me resta perguntar, assim, jornalismo. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo. Você falou aí com o Emerson de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, traz um atleta, um, que eu tenha falado. Então, sabe? Mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números. Tem coisas que não sou eu que falo. Eu posso chamar a ex-assessoria... A ex, não. A assessoria de prensa do Corinthians. Posso colocar ela no ar e falar o que ela falou pra mim. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi. Eu nunca te xinguei. Você fala do... O que eu falei pra você é que você é o pior presidente da história do Corinthians e que você é cara de pau. Eu não te xinguei e não te ofendi de nada. Em relação a números de onde eu tiro, eu posso te mostrar. Eu posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Deixa eu falar, por favor. Você estava falando até agora. Se eu entrei só pra colocar a minha posição, né? Meu lado. Com respeito. Você acabou de mostrar com um jornalista e do assunto que você critica e cobre. Você não tem conhecimento que no site do Corinthians, durante todo o período da minha gestão e outras, tem um site, uma aba que chama Transparência. Tem todos os números. Vocês falam em caixa preta. Vocês falam em números maiores. Vocês falaram de 1 bilhão e 600 que o Rosala falou, divulgou o novo diretor. Cara, esse número está no balanço. Sabe? Ninguém esconde nada. Ninguém faz nada escondido. Agora, nesses três anos, o que eu sempre disse e falei, eu apanhei muito por causa do time. Porque eu não contratei, porque eu não reforcei o time. Eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro pra gastar com isso. Então, eu fui responsável, quando eu falo, nesse ponto. Tudo que o Augusto Melo está fazendo agora, ele está fazendo coisas que não vão ser possíveis e ser cumpridas. E vai estourar tudo lá na frente. Eu não fiz dinheiro nesse período. Se você pegar o balanço, como eu te disse, está no site do Corinthians, eu falo, até te explico, outro dia vou aí, explico, não tem problema. Mas eu só falo isso pra não fazer acusações. Como vocês estavam falando aqui do texto, não podia fazer acusações assim. Vocês também fazem coisas devianas, nem se falou aqui. Se você pegar o período que eles tivam no Corinthians, existe um número que é uma superávit operacional. Ou BES. É o que você apura daquele período. Antes de tirar pagamentos de juros e dívidas, durante o período que eu estive presidente, houve um superávit de 550 milhões, aproximadamente. Vai sair o terceiro ano agora. Então, no meu período, eu dei só lucro nesse período pra pagar contas. Não sobrou dinheiro porque eu tenho que pagar contas. Agora, eu fiz contas, fui diretor, fui diretor de futebol. Fui também quando ganhou muitos títulos. No Japão, inclusive, que você estava lá, eu era diretor de futebol. Então, tem coisas que foram feitas e eu fui responsável. Quando eu coloco o vídeo que você postou, lá eu falo que eu fui responsável e fui. Os números estão aí. Se durante três anos eu baixei 200 milhões da dívida e paguei mais 300 de juros, quando eu assumi, estava numa pandemia, 2% eram os juros. Estava em 15% uns seis meses depois. E eu paguei, não aumentei a dívida, não aumentou a dívida do público, já caiu. O Augusto, nesse primeiro mês, ele já aumentou 130 milhões, ou 140, 150. Porque esses números, pra mim, são maiores. Você pôr ver isoladamente os números das contratações, dos valores anunciados, somado a muito mais que esses 130 milhões que eu coloquei hoje na nota, que foi divulgado pelo GE, fui cauteloso. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Corinthians. Agora, vem sendo feita acusações diárias sobre coisas que eu fiz, que eu não fiz. Então, é simples. Por isso que eu estou aqui. Aí, eu respondo qualquer outra pergunta sua. Agora, você quer falar de Mano Menezes, nós vamos falar de Mano Menezes, da multa. Você quer falar de Matias Roas, nós vamos. Você quer falar de pouco, depois eu vou. Agora, só estude um pouco, pra não falar coisas que não são reais. Só isso. Então, vou te dar a oportunidade de você explicar. Primeiro, se você achar certo, 4 meses antes de acabar o seu mandato, você fazer um contrato de 2 anos com o Mano Menezes, com uma multa daquele valor. Quando você fala que pagou 200 milhões de dívidas, mas tem 300 de juros, eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. Eu paguei também. Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou, porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho. Você que está divulgando. Quando você fala... Você está faltando uma informação mentirosa, velho. Tá bom. Então, tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Não. Os empresários... Você está passando uma... Você quer bater boca, nós não vamos. Não, não vou bater boca. Eu não estou batendo boca. Eu estou te perguntando. Não foi para me defender também, não. Não, eu estou te perguntando. Eu não estou batendo boca nenhum. Você falou o que eu queria saber, eu estou te perguntando. Eu falei que é mentira, que são 11 meses, você falou que você é mentiroso. Se você está falando que isso é verdade, você é mentiroso. Então, eu sou mentiroso. Você está passando isso para a população, para o forçador. Não, eu vou pegar. Na hora que eu pegar. Não, tudo bem. Na hora que eu pegar as coisas aqui, quando eu tiver, eu vou te mostrar com você no ar. Você fala que pagou dívida. Por que esses empresários todos estão cobrando dívidas agora aqui, milionárias? Dívidas que foram feitas na sua gestão, gestões passadas. Por que você... Confissão de dívida. Então, você assinou ou é mentira? Ô, Benji. Vamos lá. Os empresários do Corinthians têm um bilhão de contas, não é isso que vocês falam? E falam o que é mais. Não, eu não falei valor. Eu estou falando dos empresários que estão sem receber há muito tempo, estão recebendo tudo agora. Estou falando da dívida do Corinthians. Vocês falaram o que é mais de um B600, né? Foi o diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que falou. Sim, mas... Não, isso foi falado por nós, Noriega. Eu ouvi você falando isso agora há pouco aí. Boa tarde, Noriega. Boa tarde. Mas foi isso. Eu estava divulgado pela minha gestão. Não chegava a um B600, mas ele só fez uma conta de Arena mais Clube. Isso sempre foi divulgado. Sempre foi divulgado Arena mais Clube daria um B600. É um pouco menos. Porque baixou a dívida do clube. E a Arena também, o CEPTA, o 600 virou para um acordo que foi feito também na nossa gestão. E aproveitando só que eu estou falando disso com o Noriega e volto na sua. Sobre a Arena, nunca anunciei que paguei. Eu fui em Brasília e não menti para ninguém. E a Caixa não desmentiu como foi colocado aqui. Eu fui, foi um ato público. A Caixa soltou uma nota oficial. Por isso, fez duas formas de proposta de pagamento que podiam ser viáveis. O presidente da Caixa esteve na nossa Neoquímica Arena. Agora, eu não ia fazer aquilo naquele momento porque era perto de eleição. Eu não falei que foi feito. Tanto que o Augusto está indo lá e está seguindo o acordo. E se Deus quiser, vai sair. E eu jamais vou prejudicar o Corinthians. Eu jamais vou jogar uma bomba para o Deus sair. Eu tenho uma história no Corinthians. E ninguém vai queimar assim por irresponsabilidade. Vocês têm que ter pelo menos a informação correta. Por isso que eu hoje me manifestei. Porque essa gestão que está passando fake news tem feito isso constantemente. E as coisas estão virando verdade. Só que são coisas que são números e são fatos reais. Eles vão aparecer. Eu não queria, como você colocou, que eu entrei agora para ficar discutindo o Corinthians. Eu esperei, cara. O Corinthians, infelizmente, não está mais na outra fase do brasileiro, do paulista. E eu não falei nada. Eu apanhei dois meses e meio aí. Com um monte de mentira. Eu só me manifestei hoje porque passou do ponto e porque o Corinthians não tem um jogo importante hoje. Infelizmente. E por que os empresários que estão há anos sem receber do Corinthians vão receber tudo agora? Qual o motivo? Você assinou a confissão de dívida ou não? Vou te explicar, Benja. Se os contratos dos empresários tivessem sido cumpridos há muito tempo, há 10 anos para cá, não teria essas dívidas. Ponto. Já está uma parte boa respondida. Vamos lá. Eu paguei muito dos empresários, muitas partes. Então, outra informação que foi dada aqui do Iodantas, que devia 30 milhões, eu não vou falar o número que eu paguei aqui publicamente, porque eu acho que isso é um problema dele pessoal, mas desse valor, eu paguei uma parte muito grande. Faltou uma parte, sim, uma parcela que era para terminar no fim do ano e, infelizmente, eu não tive receita para isso, por problemas de caixa. Como acontece todos os dias no Corinthians, na minha gestão, e eu falei isso claramente todos os dias. Agora, eu não contratei na minha gestão para não ser responsável e apanhei porque eu não contratei. Você é um cara que, por ser corintiano, você muitas vezes passa do ponto por causa da paixão também, nos seus posts, em estádio, como corintiano e não como jornalista. Era muito fácil montar um clube, uma seleção e sempre falei isso, que para fazer um time você demora 10 minutos. E eu tinha credibilidade no mercado e o Corinthians tinha, diferente do que está sendo falado agora. Porque a gente montaria o time como quisesse, sem ter que pagar antes, sem ter que fazer contratos como estão sendo feitos, que está já sendo falado por aí, com vencimento antecipado, com lutas exorbitantes, com juros exorbitantes, porque o Corinthians não tem crédito. Então não faça, ou está certo fazer. Mas você contratou assim, Duílio? Você contratou o Roger Guedes? Você contratou o Roger Guedes? Você contratou o Yuri Alberto? Quanto eu gastei? O Yuri Alberto eu fiz por troca de jogador, eu não gastei dinheiro, eu não me critico, você me criticava por não contratar. O Yuri Alberto tem mais de 2 milhões a receber que até agora não viu a cor. Você sabe quanto ele ganha? Quanto? Que mês nós estamos? Nós estamos em março. Tá bom. E dezembro quem tinha que pagar? Pergunta para os atletas, cara. O João, o Cássio Fagner, o que tem para receber de agora, de antes não tem nada? Tem, pega no balanço que está lá no site, ou se não estiver lá aberto, porque individualmente não se põe no site por questão de segurança e lei de proteção dos atletas e das pessoas e dados, eu te mostro. Duílio... Eu pergunto para eles também, se eu não paguei mais de 70% de cada um deles no mesmo período. Ô, Duílio, é só... Isso tem uma coisa aberta da minha gestão. Então, antes de falar, porra, pergunta, cara, os caras estão aí. Não, pera só um minuto. Pergunto quantas vezes eu te liguei, quantas vezes... Não, para mim, não. Você, enquanto presidente do Corinthians, Duílio, você nunca me respondeu. E quando você me encontrou no Rio de Janeiro um dia e veio tirar a satisfação e nós conversamos na frente do hotel, Véspera e Curitiba e Flamengo, eu falei, Duílio, venha no meu programa. Você falou, eu vou, e nunca veio. Eu vou, na outra semana você falou um monte de mentira de novo. É mentira não, eu falo a real. Ô, Duílio... Não, não é real. Fala a verdade. Tudo que você está falando aí, eu estou falando para você que não é real. Você assinou uma confissão de dívida para o Carlos Leite ou não assinou? Não, eu assinei vários acordos novos, porque se você não sabe, você é amigo deles, vários deles que eu sei. Vários. Tem relação. Vários. Ótimo, são ótimas pessoas. Pergunte a eles. Quanto eles receberam na minha gestão? Quanto eu paguei? Se isso, em algum momento, desde que eles fizeram as dívidas, eles receberam alguma coisa... Por que eles estão executando tudo agora? Calma, deixa eu falar. Você perguntou uma coisa, estou respondendo, você já vem com outra? Você está prolixo? Você está falando aí há um ano, coisa errada, agora você não quer que eu explique, eu paro, não tem problema. Eu estou um ano falando, se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então fala. Perfeito, e se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido, lido o balanço do site. E se você fosse o presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje, né? Porque você é incompetente. E aí você deixou o Corinthians nisso, mas continua. Eu não vou bater boca com você, vai. Eu também não, velho. Até porque você afundou o Corinthians, eu não vou bater boca com quem afundou, mas continua. Ou seja, vai se informar, Benji. Eu vejo. Então, se você se informar, então, com seus amigos, você vai ver o quanto eu paguei de perigo, você vai ver que o que eu assinei foi um novo acordo, porque quando ele acaba, ele prescreve, e isso vem de 10 anos, não foi hoje. Só que o que aconteceu com o Carlos Leite é que o presidente, antes de assumir, quando ganhou a eleição, ele conversou com uma empresa que ia pagar uma parte desse acordo e falou para o cara não pagar o Corinthians. E falou para o Carlos Leite, para o cara dar recado, que ele ia reconversar com o Carlos Leite. O Carlos Leite já deu entrevista, já explicou, você sabe disso. Por isso, ele está justiça. O mano, o mano quer fazer pergunta para você. É, Duílio, antes de mais nada, boa tarde. Duílio, o Corinthians no futebol brasileiro, o Corinthians no futebol brasileiro, ele vem sendo, eu não vou dizer coadjuvante, ele vem sendo figurante há muito tempo. Há muito tempo. Isso desde 2019. E quando a torcida houve, sendo coadjuvante figurante, graças à incompetência da sua administração e dos anteriores da renovação e transparência, que por lá passaram também. A torcida, quando houve um presidente de um clube do tamanho do Corinthians falando, o meu objetivo não é ganhar títulos, é pagar contas, a minha prioridade é essa. E a gente vê que não estão sendo pagas as contas, porque a gente sabe de jogadores que estão com direitos de imagem atrasado. O Corinthians hoje, ele está num buraco financeiro, justamente por causa do seu próprio estádio. O Corinthians, ele tem hoje realmente aí, talvez uma perspectiva muito baixa de títulos, justamente pelo fato de ter um time muito fraco. E durante muito tempo, Duílio, o Corinthians, ele tinha as maiores folhas salariais do Brasil, ou pelo menos o top 5 das folhas salariais do Brasil, o Corinthians tinha, mas o futebol não era compatível com o alto custo desse elenco. Duílio, de verdade, cara. O Augusto Melo hoje, por mais que ele tenha erros também, e eu não estou aqui para defender diretor, não estou aqui para defender dirigente, eu acho que eu tenho que falar o fato, eu tenho que falar aqui o que eu vejo. E de fato, Duílio, cara, a sua administração foi uma bomba dentro do Corinthians, assim como os seus antecessores também. Se você gosta de fato do Corinthians, Duílio, o que você tem que fazer agora é se afastar, é não dinamitar ainda mais a administração que está começando agora, que pode ter seus erros, pode ter os seus defeitos, mas de fato, pelo menos a torcida tem uma perspectiva de uma boa intenção de um cara que está errando, mas pelo menos pela ação e não pela omissão. Duílio, o que você fez, por exemplo, naquele contrato do Paulinho com a Tausa, você assinou um contrato com uma empresa que praticamente nem existia. Tiraram uma foto da sede da empresa, era um erro maldio. Que horas acaba o programa, ô Ben? Três horas. Então, deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá para ficar aqui. É verdade, você devia ter vergonha. Você está falando já esse monte de besteira, mano. Você devia ter vergonha. Deixa ele responder, mano. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, Duílio. Calma, deixa o Duílio responder. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de você. Deixa o Duílio responder. Vai, vai. O que você faz para o Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro para falar mal. E do Corinthians, eu só ponho dinheiro no clube. O Corinthians, eu só ponho dinheiro no clube. Pera aí, deixa o Duílio. Deixa o Duílio. Eu pago o ingresso. Eu pago o ingresso, eu pago o ingresso. Eu pago o produto oficial do Corinthians. Eu sempre pus dinheiro do clube. Parou, parou, parou. Pera aí, deixa o Duílio. Deixa o Duílio responder. Eu sou não educado com incompetente para você. Pera, deixa o Duílio responder da Taus aí do Paulinho. Nós estamos falando na CNN, cara. Olha o nível da pessoa. Meu Deus do céu. Esse é o problema que está acontecendo hoje. Por isso essas notícias espalham, por isso essas notícias mentirosas ganham espaço. É assim. É assim que faz. Então, você vai mudando de assunto, mudando de assunto. Não, explica aí o que você fez com a Tausa. Fala. É você que está rodeando aí. Explica a Tausa. Eu não estou rodeando nada. Eu falei isso 500 mil vezes. Eu fiz um contrato. O cara não cumpriu. O Corinthians cortou o que tinha de propriedade e está na justiça para receber. Assim como vários outros. Que o jurídico te instruiu para não assinar. Com aquela empresa que está assediada no terreno baldio. Com essa empresa que você fez o contrato. É. É o mesmo que você está defendendo agora da gestão atual. Estou defendendo o quê? Que passou no compliance também. Estou defendendo o quê? Os contratos que estão sendo feitos pela gestão atual que você está batendo palmas. E teve aprovação do jurídico, diferente do contrato da Tausa. Teve? O jurídico falou? Falou. O Augusto Melo se pronunciou. Falou que ele teve uma ratificação do jurídico. O Augusto Melo falou. O complexo do clube viu. Então vamos lá, o Duírio, a gente falar. Deixe-me fazer uma pergunta, Duírio. Veja, mais uma vez. É desinformação que vocês estão passando. Você passou por cima do jurídico ou não? É desinformação. É desinformação. Mais uma vez, essa pessoa está passando desinformação. O jurídico te instruiu a não assinar com a Tausa e você passou por cima ou não? E eu assinei. Aqui tem culhão, eu sou homem. Você está sem competência, você está maluco. Como é que você recebe uma instrução do departamento jurídico assina um contrato sem estar ratificado pelo jurídico? Mano, eu vou falar um negócio para você aqui, só um minutinho, da incompetência. O Corinthians saiu de 400 milhões de arrecadação e vai bater um bilhão nesse ano. Na minha gestão, tivemos um lucro operacional de entrada e saída de mais de 500 milhões de reais. Então, por favor, se informe primeiro antes de você falar de parte financeira e de erros e acertos. Errei, errei. Acertei muito mais. A minha nota hoje foi a preocupação com o que o Corinthians vai passar lá na frente, pelas atitudes que estão sendo feitas e apoiadas por pessoas como você, que estão acreditando em tudo que se fala. Então, vocês não estão indo atrás de ver. Já cheio de coisa que vocês me acusam, que é número, é papel, é contrato, é simples. É só mostrar, cara. Mas hoje... Se o cara falou que é verdade e você, como jornalista, para divulgar, eu acho que vocês tinham que, pelo menos, saber se é verdade. Isso é contrato que eles falam. Falei da Tausa, você respondeu da Tausa, Duílio. Até agora, você não respondeu. Respondi, eu assinei. Ô, Duílio, sempre assumi isso. Ô, Duílio, ô, Duílio, estamos quase estourados. Mas você acha certo, faltando uma semana para acabar seu mandato, você assinar contrato de patrocínio novo? O contrato vinha assim... Não faltava uma semana, foi em novembro. O contrato vinha assim, sendo... Antes da eleição, o Benja Clube não para. Benja, se eu não assinasse esses contratos... Por isso que eu falo de informação. Todo esse dinheiro que ele gastou e as contas que ele conseguiu pagar, porque muitas ele não conseguiu, foi dinheiro que eu deixei no clube, de negócio que eu assinei, se eu não assinasse, porque estava parado. A empresa está lá, ele ampliou o patrocínio para a empresa. Ah, o Duílio assinou as costas, eu tinha mais. Tem três propriedades da camisa vagas. Cadê os 300 milhões de name rights do CP? Cadê os 200 milhões da camisa? Cadê um bilhão de cara em janeiro? Cara, gente, pelo amor de Deus. Ele prometeu... Foi prometido... Eu não quero bater boca e não vou mais. Foi prometido que ele tinha solução para tudo. No seu programa, em alguns, ele falou isso, vou trazer isso, vou trazer aquilo. E ele aumentava a dívida já naquela hora para mostrar que a gente era horrível. Ok, ganhou a eleição. E outra, só para finalizar. Tudo que você falou aí da transição, eu falei para ele. Tudo. O que devia, com qual acordo, com quem, o que vai explodir. E ainda falei para ele, por favor, não cumpra 10% do que você falou, porque o Corinthians as quebra. Só para você saber. Falei tudo para ele e para o senhor Rubens. Então, deixa eu te falar. O Augusto Melo é mentiroso? Não vou aqui bater boca eu e ele. Se ele falou isso para você, eu não vi ele falar essas coisas. Você está falando. Não. Estou só te perguntando. A tua opinião, o Augusto Melo é mentiroso? Parece que sim, né? Aliás, já teve várias coisas que ele falou e não aconteceu. Mas isso acontece com o... Ô, Duílio... Agora, se ele falou o negócio dos carros, por exemplo, ele é mentiroso. Se ele falou que eu fiz um novo contrato com o Rojas, que era o meu contrato, que não foi feito outro, é mentiroso. Se isso tudo foi falado para vocês, é mentiroso. Ô, Duílio, estourou o tempo, mas quero te agradecer. Obrigado por você ter entrado no ar. Fica aqui... E vou aí. Não, fica à disposição aí. Se você quiser vir aqui, a hora que você quiser, a hora que você quiser, você está mais do que convidado. A produção combina com você. Mas obrigado por você ter entrado no ar. Independentemente de eu ter opiniões diferentes da sua, mas é aquilo que eu te falei, democrático o programa é. Então, obrigado pela tua participação. Eu tenho que te cortar, porque a gente está estourado no tempo aqui. Obrigado, Duílio. Valeu. Obrigado você. E só nunca dei ordem que você ache. Então, nós vamos falar lá com a assessora que está lá de imprensa, que cansou de falar. A orientação, a recomendação é para não ir em programação nenhum, o que também é um direito. Não estou aqui. Eu nunca me meti nisso, Benjo. Duílio, um grande abraço. Obrigado pela participação aqui, viu? E aí fica... Um abraço a todos. A gente vai combinar com você para você vir aqui. Valeu. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. Um abração para vocês. Valeu, Sheik. Valeu, Nori. Valeu, mano. Gente, é um programa. É um programa. É um programa. Quem é criticado tem todo o direito de ligar aqui e responder, gente. Mas ele tem que aceitar esse convite de vir aqui para ter mais tempo para poder falar. Eu acho justo, né? Sim, com todo o prazer do mundo, mano. Eu acho justo. Ele vir aqui e ter mais tempo. Obrigado, Nori. Desculpa aí, Nori. O negócio atrasou demais, estourou nós aí. Agora você fica com Agora CNN com a apresentação do Gustavo Uribe. Tá louco que programa. Eu queria um programa leve hoje. Ah, domingo que vem a gente volta. Tchau.